Fala galera, estamos ao vivo, muito obrigado pela presença de todos, uma ótima tarde, resolvemos fazer essa live aqui, né, sobre a querência e a podência aí, foi uma coisa que surgiu aí com a Deia, lá no canal do Johnny, e aí eu resolvi fazer essa live aí com eles, grandes amigos aqui, e acho que vai ser bem bacana, vai ser bem divertido, e deixa eu ver a galera que tá chegando já, vocês vão deixando aí o like, gente, vão deixando um abraço, um alô, olha só, Michele, boa tarde, Michele, ela falou que ia estar aqui, já chegou, o Gilmar também já tá presente, obrigado pela presença, viu galera, demais, um ano aí que vai se encerrando, né, estamos no dia 29, daqui a pouco não tem tempo de mais nada, então não sei se vai ser a última live aqui do canal, mas eu agradeço demais a presença de vocês, viu, quem tá aqui mais, ó, a Karina Ferreira, boa tarde Karina, Rosângela, ó, já começou a Rosângela, ela comentou aqui depois também, deixa eu ver aqui um abraço a todos os participantes, a Rosângela de novo, o Henrique Lima tá aqui, vai ter live no canal do Henrique, eu vou tá lá também às 8 horas da noite, Fred Rocha, homem de mil aromas, tô só na querência, aí ó, só na querência, a gente vai falar de algumas coisas que a gente tá na querência, tem decanto, tem coisas aí pro próximo ano já, né, que agora esse ano já foi, então a gente já começa a pensar aí na lista, o que a gente vai querer, o que a gente quer e o que a gente pode, né, mas a gente sempre dá um jeito. Aí, a Sheila de Fátima, Sheila Fátima, boa tarde, querida, obrigado, Matheus, fala Matheus, olha só, aí a Rosângela falou aqui, né, que tá esperando aqui, tá espiando no trabalho, acho que ela deve estar no trabalho logo, mas tá em casa. Ela falou, ó, eu e a Deia estamos só na querência, a Deia vai falar aqui pra vocês, gente, acho que tem muita coisa na querência aí. Enfim, o Mar, já dei boa tarde, o Júnior tá aqui também, obrigado, Júnior, pela presença, querido, grande abraço aí pra você, hein. Deixa eu ver aqui quem mais, a Débora, a Martínez, ó, que legal, dupla fragrância, minha primeira participação, deve ser isso, bem-vinda, viu, seja bem-vinda, Débora, obrigado aí, a Márcia também, sempre junto com o Gilmar, a Ivone, boa tarde, Jesse, boa, uma galera aí já, olha só quem tá aqui também, Emiliano Swift, muito boa tarde, viu, boa tarde a todos, o El, o Johnny Deia, vocês arrasam, obrigado, obrigado, Emiliano, obrigado pelo carinho, viu, e olha só a Ivone aqui também, que bom que vou conseguir ver ao vivo, isso aí, tamo ao vivo. Eu já vou chamar aqui os dois amigos, os dois queridos aqui, e a gente vai dar andamento, gente, vocês deixem aí nos comentários, né, a querência de vocês, é o que vocês estão querendo, essa questão da querência, a gente vai falar bastante sobre isso, viu, que é um negócio complicado aqui, só quem passa que sabe, então vamos lá, olha aqui, a Deia e o Johnny. Olá! Obrigado, gente, pela presença de vocês, boa tarde, Deia, boa tarde, Johnny. Ai, meu Deus, tão bom estar numa live onde eu não tenho que dirigir, né, hoje eu vou tomar sorvete, né, Deia, hoje eu vou ficar aqui, eu vou ficar, good vibes, só assim, ó. Tá calor aí, né? Boa tarde pra galera dando chat. Porque o máximo que eu vou fechar pra live, Wellington, sabe o quê? É a Deia pra metralhar, e depois você vê que o comentário tá agarrado e dá aquela puxada, sabe? Isso, isso. Aqui vai fechar hoje, gente. Isso. Eu tô doido pra ver Deia com um pacote de decan dela, juro pra você, eu vou até ficar quietinho quando ela começar a mostrar. Nossa, gente. Então, essa é a história, né, Deia? Se quiser falar um pouquinho, começou na live da madruga, né, na live lá do Johnny, o Johnny costuma fazer a live da madrugada, e aí eu comecei a ouvir essa expressão, pô, achei super bacana, assim, né, a querência e a podência, e a gente acabou aderindo isso aqui, a gente fala isso na brincadeira, falei, pô, você tem que virar, virar expressão de põe-fumeiro mesmo, né, porque haja querência, hein? A gente, haja querência, a lista é infinita, só que a possibilidade de adquirir é limitada, porque a gente vive a vida real, a gente tem muita papagaia, a gente tem que se alimentar, a gente tem que pagar a inseridência, tem que alimentar os gatos, né? A única pessoa que sabe o que é querência e podência é a Fernanda Gril, eu falo pra ela. Eu falo pra ela, você, no mundo da perfumaria, você é a pessoa mais abençoada, tudo que você quer, você pode. Entendeu? Eu falo pra ela, querência e podência é a confiança. A gente já fica mais na fase da quê? A gente já tem até algumas podências, assim, algumas coisas que já vem habitar o nosso lar, depois a gente muito paquerar, pesquisar, pechinchar preço, pôr-me desconto, vete grátis, só como é que é que estamos dentro, né? É verdade. E assim, até a galera, né, eu falo assim, o Johnny, né, no caso. Johnny, tem bastante perfume, né, Johnny? Mas acho que o pessoal pensa no... Johnny não tem querência, o Johnny já tem tudo. Não é bem assim, né, Johnny? Tem muitas querências, meu Deus. Tem muitas querências ainda. Nossa, né, muitas querências, né, desse jeito, né? Legal. Olha só, vou ver aqui, tem mais gente, bastante gente chegando aqui. Olha, a Jessie já tinha colocado, né, a Cíntia Martins, boa tarde, feliz 2021. Obrigado, Cíntia, pra todos nós, viu? Seja um ano muito abençoado, muito mais ainda, né? Muita gratidão por esse ano. Ivone, ó, o Alex. Olha quem tá aqui, Johnny. Ó, Maria Nini! Olha aí. Olha a Maria Nini aí. Mariana falou que a Joana é uma boneca, ela falou hoje. Boa tarde, Junini, obrigado pela presença. Giovanni, a Débora de novo. Giovanni, hein? Chegou a casa de Giovanni, viu lá nos stories. Giovanni, chegou a casa dele, chegou a caixa do Bruno Stingada, chegou a caixa da Nini. Agora, já chegou a caixa do Jonathan, agora só falta chegar a caixa do Fabiano. Mas a caixa do Fabiano já foi. Tô de bola, que legal. Caminhado pro Piauí, né? Johnny Noel tá com tudo. Vou ver mais a galera aqui, ó. Rosângela cumprimentando, né? A Débora e o Johnny, o Fabiano. Fabiano, meu. Aí o Fabiano mudou de foto. O Fabiano mudou a foto, né? Mudou a fotinha aqui. Gente, o Fabiano mudou de foto. Olha lá, hein? O Fabiano novo foi a foto nova, né? Aliás, eu tenho que atualizar a linha dos cabelos. Dos cabelos novos. É, você tá bonita, Débora. Não que Débora não... Não, né, Débora. Não que Débora não tá bonita hoje. Você tá com esse cabelo úmido. Você tá com esse colar novo. Você tá bonita hoje. Tá toda... A galera tá radiante aí, meu. A Débora tá diurna, toda chique, ó. Ah, minha filha do céu. Primeiro que aqueles cabelos longos... Tudo bem, o cabelo é bonito. Mas tava me deixando com a casa de Madinha Madalena arrependida de Padre Miguel, daquelas... Aí não dá. Aí já renovou nem assim quando cortei o cabelo. Né? Agora, só a gente dá um emagrecido pra ficar melhor. Mas também não vou ficar meia acabando, não. Porque eu gosto de comer. Ó, Débora, você encostou o cabelo. Encostou o cabelo. Doei o cabelo. Doei. Fiz uma boa ação. Débora, o que eu posso falar, Débora? Eu tô doido pra ver Débora encostar em alguma coisa e eu vou falar que Débora encostou. Mas Débora encosta em nada, cara. Não, não. Não para, né? Ah, Débora, eu encostei aqui, ó. Ó, Débora, ó. Ui, Débora, tá encostado, ó. Essa cadeira aí, até eu. Cara, essa cadeira eu não preciso nunca... Eu acho que é, Rila. Não precisa nem encostar, já tá, né? Da televisão, e eu fico assim, ó, gente, isso aqui... Gente, isso aqui é melhor que cadeira de ônibus. Não tem aquelas cadeiras daqueles ônibus cinco estrelas. Nossa. Ui, gente. Se encostar, dorme, né? Se encostar muito ali. Gente, eu consegui tirar alto o sono, não precisa nem pra minha... Eu só tô indo dormir no meu quarto, porque eu reformei o quarto. Porque senão eu estaria dormindo aqui mesmo. Que show, que show. Ó, vou falar pra galera aqui, gente, colocar as querências de vocês aí. Vou deixar aqui, ó. A brincadeira, o tema é esse, né? E tem bastante gente aí. Vamos ver a querência do povo. Vamos ver a querência do povo aí, ó. A Jane tá aqui também. Boa tarde, Jane. Oi. Mili, Vilmar, galera toda aí se cumprimentando. Só gente massa aqui, gente. A gente que eu já tá aqui. Rodia Tástico. Rodia Tástico. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar aqui pra baixo. Olha ele aí, ó. Rodia Tástico. Frague Tástico, nosso amigo Javier. Gente, a logo... Não, a logo marca dele é um Rodia. Olha só, coloca lá de volta. É um Rodia. Olha só, o formato do Rodia. Tá vendo, ó? Eu não consigo identificar. É, Johnny? É um Rodia. Se ele não fez... Ah, tá. Foi inconsciente dele que... É um perfume que tá no coração, né? É uma linha que tá no coração do Rave, né? A gente vê que ele gosta muito. É, o Rodia está pro Rave, assim como o Amuage está para o Johnny. Verdade. Acho que vai pintar alguma Amuage aí. Não sei. Vamos ver se a gente vai falar de Amuage hoje. Será que tem alguma Amuage na querência? Será que tem, né? Olha só, a Michelle aí, o Deia. É um áudio meio complicado, tá? É. Ó, até que é bom ficar na querência. Podência demais deve enjoar. É bom flertar com o perfume e sonhar com ele, né? Verdade. O que vem fácil perde a graça, né, Michelle? Deu sujeito. Boa. Eu e Michelle vivemos na querência. Michelle tá na sonhência. Aquele lugar que Michelle tá tirando o Fé, mas é um sonho, hein? Tá na sonhência. Eu não teria querência de nada nessa vida, se eu estivesse naquele lugar que ela tá. Meu Deus. Aí, Géssita. Boa tarde, Géssita. Aí. O Alex Santana também. O Alquimist, o Ulde, né? Os lançamentos do Boticário aí, o Alex já tá aí na querência. O Alquimist e o Ulde eu quero. Agora os Uldes eu não sei se eu vou querer não. O Ulde deve ser o mais diferente, né? Pelo menos pela nota. Eu gosto tanto de Ulde. Eu já estou na querência do Ulde Rosa e do Ulde It. Entendeu? A Soraya é o Ulde Rosa, a Soraya não ligou. Se bem que o de Nero, ele deve ser o mais fresco, o mais fácil. O de Íris, o Déia, é como se você... Às vezes tem até mais lavanda do que Íris no Íris. Ela falou que é assim, né? Então eu vou ficar com o meu estafloríde da Natura mesmo, tá muito bom. Gente, eu perguntei pra vocês, vou perguntar o perfume da tarde. O que você tá usando, Déia? Ali, ó, coloca o comentário da Emíris. Eu tô usando... Deixa eu ver aqui. Eu estou usando meu Ecos Buriti. Estreiei meu óleo. Aqui, nós pegamos o óleo na promoção, junto com um refil. Um dessa, né? Na Rede Natura. Ainda usamos cupom, que é pra pegar mais barato. E aí eu peguei o óleo e usei o óleo e estou com o frescor Buriti. Delícia, gente, cheiro de limpeza. Ai, mas aquele cheirinho é um pouquinho é barato, mas tem um cheirinho de limpeza. Ai, que coisa gostosa. Ele é aquela pegada contínua, Déia. Eu não tenho grande, eu tenho muito o que falar sobre ele, mas estou gostando. Legal. O Ecos Buriti. Ele retornou agora. Buriti. Emeliana Swift. Tá na querência do Sou Escândalo, hein? Você tem esse Ecos aí, Johnny? Eu já tive. Ah, tá. Já tive e não tenho mais. A última vez que eu te vi ele foi lá em 2013, né? Já tem tempo. Ele já é de tempo já, né? Não é tão recente. A boa é que a Natura está trazendo os clássicos de volta, né? Tem só trazendo sempre algumas coisinhas de volta. Trouxe o Chihais. Trouxe agora o Ecos Buriti. Vai trazer o primeiro hoje masculino. Depois de ter ouvido. Eu quero, eu quero. Aí sim, hein? Falando em Assovios aí, ouvindo Assovios, olha quem está aqui, ó. Dom Fredon, nosso querido Fred Rocha. Isso. Seja bem-vindo, viu? Ele falou, ó, quero tudo. Já foi direto já, né? Quero tudo. Não pode ter aquele que... Quem vier... Dom Fredon, ele é homem dos... É o nome dos Maromas. O nome dos Maromas, né? Matheus, abraça. Matheus já tem clima de final de ano, brinde dando. Gente. Já dá muito tempo, né? Gente, Matheus está muito chique. Olha a querência dele aí, vocês conhecem? A querência dele está... Nossa. Para ter essa querência tem que ter muita podência. Tem muita podência. Se eu falar para vocês que eu tenho um decã, que eu ganhei, viu? Eu tenho um decã desse perfume aqui, ó. É excelente. É excelente. Muito bom. Perfume quente, um perfume... Olha o nosso querido aí, Arzescentia. Olha lá, cumprimentando o Ravi, né? Daqui a pouco também tem a live nossa, né? Nem sabia que tinha aqui hoje. Maravilha de gente linda. Obrigado, querido. Obrigado aí pela presença, pela força, viu? Deixa um like aí, gente. E vamos lá. Vamos seguir aqui. O Johnny está usando o quê hoje? Eu estou nesse daqui, ó. Estou só... Ah... Só no... Docinho. Está docinho. Isso, um Egeodote de verão, um Egeodote de verão. Gente, só uma prévia para você. Compensa, compensa. É algo de outro mundo? Não é algo de outro mundo, mas é um Egeodote para o calor. É isso. Aquela pegada do Dolce, né? Eu não aguardo agora, ele já está com o calor. Ó. Aí, ó. Não, Ades, não. O povo vai acertar o dedo aqui. Aquele bicho ainda está aguado. Aquele bicho ainda é doce. Isso aqui, ó. Muito gostoso. Sério. Eu falo que ele fica bem, em questão de qualidade, ele fica bem naquele estilo do Liss. Não que o cheiro dele, não. O cheiro dele não tem nada a ver com o Liss. É tipo assim, ele não é aquele grande lançamento, mas também ele não passa batido. Dá para parar e prestar uma atenção nele, entendeu? Sim, sim. É igual o Liss. O Liss, ele não entrou nos meus favoritos de lançamentos, mas é um perfume que vale a pena parar, cheirar, dar uma olhadinha, entendeu? Tá. Então, é um perfume gostoso. E esse perfume foi feito para presentear mesmo. O Boticário fez. É um perfume muito fácil de presentear. Até, por exemplo, se eu der... Ó, quem gosta de perfume doce vai gostar, e se a pessoa não é tão dos doces, ele agrada, porque ele fica bem naquele padrão agradar gregos e troianos. Agrada fácil, né? Eu também achei, Johnny. Agrada bem fácil. O bom dele é que ele é fácil de se utilizar. Ótimo perfume para trabalhar. Ele é fácil. Olha aí, ó. O que fazer? Porque ela está tendo a Celina ali. Emeliana... Ó, tá, Ju, Emeliana. Obrigado pela presença, viu? Olha lá, tá de... Johnny tá de Dolce Collar. Você já conheceu, Déia? O Dolce Collar? Ainda não, né? Ainda não, né? Porque eu não tô saindo do isolamento. É, né? Eu só saio, eu só saio, assim. Ela tem que ir no médico. Aí eu aproveito e só a pancadinha. Ah, já dei uma ousada nele, ó. Tá vendo? Nossa, já... Bela, boa tarde, minha linda, Isabela. Isabela aí. Isabela que é do Grupo da Falência, minha filha. É outra que é caça-promoção também. Ai. Gente, eu vou mostrar meu perfume da tarde. E aí ele entra nessa história, né? Olha só. Depois vamos responder aqui, ó. E ele entra nessa história da querência e da podência. Um pouquinho antes do Natal, surgiu a possibilidade da podência. Aí eu falei, ah, é agora. E assim, já... Quem já viu aí eu mostrar alguns perfumes, eu conheço poucas pessoas pra compartilhar, assim, conversar, que tem esses perfumes. Uma delas é o Johnny. Acho que a Fernanda Grilo tem um deles também. Chegou o abóborão hoje pra você? Chegou o abóbora selvagem aqui, ó. Olha aqui. Chegou o Fabulous Me. Que, gente. Ele tem cheiro de doce de abóbora. Ah, Johnny. Olha, ele ficou bem doce, viu? Eu não vou mentir, não. Ele ficou bem cremoso, bem doce. Deixa eu ver as notinhas dele aqui, ó. Passar pra vocês, ó. Eu tô muito feliz, viu? Eu realmente visei nessa linha. Nossa, é baumilha e sândalo. Tem sândalo e abóbora, aí, ó. Isso. As notas mais... Gente, é muito interessante. Essa linha aqui, eu fiquei realmente apaixonado, viu? Virou uma querência, assim, de querer colecionar mesmo. Então, eu consegui. Esse aqui é o terceiro. E aí foi desapego, né? Desapego em grupo de Facebook. Aí tava naquele precinho mais podência, né? Que dava pra chegar. E aí chegou hoje. Chegou agora. Pouco aí. Já peguei, borrifei. Tomei banho e borrifei. Tô feliz aqui em compartilhar. Ó, a querência e a podência bateu aqui. E eu consegui. Porque, em geral, esse perfume aqui... A família olfativa dele era como? Que tava lá? Nossa, Johnny. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, tá. É... Ó, tá. É Cooper Wood. É amadeirado... Copper Wood. É amadeirado. O que é Copper? Copper é cobre, em inglês. Copper Wood. Isso. É um amadeirado acobreado. É, não sei como eles quiseram tratar isso, né? Que é aquele negócio bem sintético mesmo, viu? Os perfumes são sintéticos. Tem essa proposta aqui. É o laranjinha, né? É o abobrão aqui. O abóbora. E aí, nossa, fiquei muito contente que... Esses perfumes aqui, em geral, eles só vendem na Seporra. Então, só essa loja que tá fazendo a comercialização. E o preço normal deles, gente, é R$ 3,99. Quando ele tá na promoção, ele tá R$ 309, R$ 300. E tava por... Acho que eu peguei por R$ 200. É, uns R$ 250. É, um frete, tudo. Aí eu falei, ah, se não pegar agora, e tá cheio, gente. A pessoa usou duas vezes, não bateu. Então, deu certo aí a podência. Então, foi um presentinho aí de final de ano. O meu foi assim, um amigo, né, que prefere dar um azul, tá? Me deu esse perfume. Aí, foi... Foi presente de aniversário? Não me lembro. Foi presente de aniversário. Foi na época do seu aniversário, né? Foi, correto. Foi um pouco mais revelado que a gente sabe, né? Isso. Aí, eu gosto dele, né? Eu só não coloquei ele nos melhores lançamentos, porque, olha, esse ano tivemos lançamentos que... Que vou falar pra vocês, né? Que valeu a pena, entendeu? Esse daqui, eu quero dedicar a Josiane, que adora um cheiro de sabão em pó. Ah, a Josiane gosta. A Josiane... A opativa desse é clean. A maciante, sabão em pó, essa vibe lavanderia com ela mesmo, viu? Isso. Olha só, famílias olfativas nossas. Copperwood, Clean Oxid. Gente, Oxidilin. Olha só, isso aí, ó. É isso aí. Tem laranja, tem Crystal Fizz, que é esse... Ele cria um cheiro borbulhante, efervescente. Cria meio de sabão em pó borbulhante, né? Isso, tem Tree Moss, né? Que é carvalho. É musgo. Acho que é musgo, né? Que é musgo de carvalho, madeira de carvalho. E Rosemary, que é alecrim, né? Acho que é isso. Alecrim, alecrim. Isso aí. Seu nome é Rosemary, querido, sinto muito. Seu nome é alecrim em português. Seu nome é alecrim. Alecrim, alecrim dourado. Cadê Raílson, cara? Cadê Raílson nessa hora? Vou dar uma boa tarde aqui pra Juliara, ó. Juliara, boa tarde, pessoal. Amei o tema da live. Ai, que delícia. Adoro a frase da ideia. Ah, conquista, né, Juliara? Conquistou aqui. Amei também essa história da querência e da podência. Isso vai longe, viu? Mas quem criou isso foi o Carol Kiopo, hein? Você inventou na perfumaria, mas foi você que inventou na perfumaria, não foi? Na perfumaria, a ideia que importou, meu. Carol, mas quem trouxe pra perfumaria foi a ideia que importou pra perfumaria. Aí, cadê o Samy? O Raíl tá perguntando, Johnny. Ah, meu Samy tá aqui, ó, como sempre, do lado, meu quinto frasco de Samy. Quinto frasco. Meu quinto frasco de Samy. Gente, esse cara bebe Samy. O povo me pergunta, de onde você já enjoou de Samy? Não, mas meus inscritos já enjoaram de tanto eu falar do Samy. É, tem que dar uma parada, né, de falar, né? Então não é porque eu parei de usar o Samy, é porque eu parei de mostrar que eu tô usando o Samy, entendeu? Mas o Samy, né? Quem tá malhando, quem tá na academia, tô cortando no Samy, olha lá, cara. Academia cheirando a lavanderia, cara. Valeu, Silvão. Olha, eu queria agradecer muito ao meu amigo. Legal, que legal. Que me presenteou com esse perfume. Que Deus abençoe a vida dele. Que ele tenha muitos anos de vida. Muitas bênçãos. E deixe já um feliz ano novo pra ele, tá? Pena que ele prefere. Que show, que show. Pena que ele prefere manter a identidade secreta, mas a gente sabe que Deus abençoe. Bem legal, bem legal, hein? Silvão aí, sempre na área, né? Deixa a Jéssica, que também tá no... Jéssica lá do grupo da palestra, que tá no chat. Michele, Rosa. Michele, ó. A Michele tá falando que a Deia que inventou a podência. A querência já existia. Só completou, Deia. Aí, olha só. Tem gente que me perguntou se... Acho que foi o Marlon, né? O Marlon perguntou se esse perfume tinha uma pegada compartilhada. Olha. Ah, é. Vou dar um exemplo de podência e querência. Ó. Eu não vou dizer que ele é um perfume unissex. Unissex. Mas também não vou dizer que um homem que vai usar ele vai ficar com cheiro de perfume de menininha. Entendeu? Vai lá, Deia. Dá um exemplo aí pra gente. Vai lá, Deia. Esse aqui, ó. O Lourdes de Flaé é a coisa da querência que eu realizei esse ano. Uma promoção, evidentemente, que somos dele. Né? Ainda peguei cupom de desconto, porque somos mais dessa aí. Se bem que ele foi motivo de chororô. Esse aí, hein? A Dona Beleza, na web, fez uma promoção em agosto, que eu acho que nunca mais vai ter na vida. Que eles fizeram uma promoção que você levava dois itens e pagava só um. Então, qual era o jogo? E era tudo. Desde perfume, shampoo, máscara, maquiagem. Então, qual era o jogo? Você pegar duas coisas mais ou menos, perfume mais ou menos, mesmo preço, que praticamente você pagava um, né? Saiu por 50%. Aí, nessa de estar procurando os perfumes pra fazer a combinação, perfeita, eu tinha chegado a ver o rosto de cloé. Quando eu fui pegar ele, já não tava mais disponível. Quase morri. Quase morri. Olha, mas eu chorei. Eu comprei outros dois. Mas eu fiquei chorando uns dez dias, até esse aqui entrar na promoção e eu comprar ele. Aí, eu comprei esse aqui. Esse aqui é o rosto de cloé. Uma rosa muito delicada, muito maravilhosa. Só que, pra quem não tá podendo, não tá com a podência de pegar um rosto de cloé, dona Marrogani, finalmente, agora em janeiro, está trazendo de volta... O meu é tester, tá, gente? Porque é provador de loja. E está trazendo de volta o Jardim Terroso de Marrogani, que é o melhor duplo que eu já tinha até agora. Olha aí, hein? Esse aqui é cento e pouquinho. E cento e tanto ml de perfume. Cento e tanto ml. Esse aqui, 50 ml, mas naquela coisa, pagando, parcelando em dez vezes, com o ponto de descanso. Então, pra quem não tá podendo esse aqui, excelente opção, Jardim Terroso. Só que eu também tava meio com pena de usar ele, por quê? Inclusive, o hidratante desse aqui, eu uso com vários perfumes de roda, que é o hidratante do Jardim Terroso, que tá voltando também. Uso com o idole, uso com ele, uso com o próprio rosto de Cloé, o hidratante, que eu adoro. Dona Marrogani vai trazer de volta agora. Minha colega já até encomendou o dela com a consultora dela. Ô, que alegria. Que bom, hein? Muito bom. Olha a Michelle, gente. Que legal. Acabei de receber meu idole da Beleza na Web. Mais uma querência concluída. E esse aí, fui eu que ajudei ela, a gente olhando as promoções. Deixa aí nos comentários quais foram, qual foi a última querência concluída. Deixa pra gente. O Henrique tá falando da live no canal dele às 20 horas, né, mais tarde. Valeu, Henrique. Tamo junto lá. Henrique, foi assim. Só porque eu dei bolo nele na penúltima live. E porque eu pulei fora da última live dele, ele me excluiu das lives dele, entendeu? Pô, Johnny, passa na live lá, Johnny. Passa na live lá depois, né? Eu dei um bolo nele na última live. Tudo bem que eu xinguei ele na última live dele. Porque eu queria sair ele na liberar, vai lá e terminou uma hora depois o combinado. Mas, pô, Henrique, você me deixou de fora dessa vez. Henrique, você me deixou de fora dessa vez. Você vai ver o que vai acontecer com você. Que isso? Você vai ver. Entendeu? Ó o Fabiano aqui, gente. É, ó. Algum perfume que vocês queriam ter em 2020 e não conseguiram? É. Eu tenho vários, né? Muito. Eu tenho vários, mas tem uma especial que eu queria ter adquirido. E eu quase morri. Por quê? Eu vi ele numa promoção, só que foi aquela coisa. É no grupo Perfumar, lá no Facebook. Só que ela é assim. Quando tem, às vezes, uma coisa muito promoção, ele fala assim, X unidades. Aí você tem que entrar logo e falar, meu, pra arrematar. Quem faz a primeira arremata. Falou, meu, garantiu. Aí eu peguei, gente, um teste, é do Narciso Rodrigues, que foi no Flê Demasque. Aí, filho, por 299 troços, quer 400 de balada. Aí eu quase morri. Só que na hora que eu vi, já tinha... Era um só, a unidade já tinha 40. Eu tinha botado já mil. Nem condição. Quando você ainda tem... Ah, não. Tem um na sua frente. Você até coloca mil, porque se aquele não pagar ou desistir, você tem o próximo, né? Pra morri. Menina quase tinha que ser ressuscitada naquele dia. Eu chorava no grupo das membros, lá da Laila, do Canadá. Eu quase que eu tinha que ser ressuscitada. Jessy, o seu treca. Eu... Olha, teve uma promoção da... Mas esse eu perco de qualquer jeito, ano que vem. Então, teve uma promoção da Guelniche, e eu vacilei, gente, porque a gente ficou conversando aqui. Na hora que a gente tentou colocar o cupom, perdeu. E nunca mais voltou esse preço. Que é aquele da John Varvatos, o Artisan Pure. Pure, né? Tava... Eu sei que com o cupom ele saía 250 alguma coisa. Nunca mais. E agora, assim, é só 300 pra cima, né? Isso quando eu acho a ele, né? Quando eu passava... Esse ano agora, a Guelph tem umas promoções boas em janeiro. Nossa, mas esse preço... É, eu vou ficar de olho. Esse preço aí... Legal. E o Johnny? E uma querência que não se concluiu aí, Johnny? São tantas que eu não consigo nem pensar. São tantas? Uma querência de uma... Uma que passou e doeu. Tinha muita coisa, meu. Eu acho que a maior querência que eu tô no momento, eu tô ainda na intenção de conseguir um I Love New York for All. Sabe? Ó, bom número 9. É, eu ainda tô na... Essa é a maior querência da minha vida, entendeu? Então, eu vou deixar ela. Mas, nossa, tem querência de nacional. Tem, né? É, muita coisa, né? Querência de importado, querência de masculino, querência de feminino, querência de unisex, querência de contratipo. Eu fiquei na querência, olha só. Chegou aqui, ó. Ó, chegou aqui o meu parfum. Ah, esse eu realizei. É, de 100 mil... Eu queria outro frasco. Eu só peguei um pra mim. É o My Island? Esse? É, eu divulguei tanto isso. Acabou já, né? Já não tá disponível mais. Pia, sim. Eu tô revoltado. Não vou divulgar perfume pra ninguém. Eu vou colocar primeiro pra depois divulgar, entendeu? Aham. É, se não... Então, muita gente veio falar... Eu fiz a resenha do My Island. Muita gente veio falar, pô, não tá disponível. Acabou. Falei, gente, tá de olho. Janeiro volta, provavelmente, mas... É complicado, né? Ó, igual o Dom Fredon. Ó, olha esse aqui, ó. Opa. Dom Fredon é pra você, meu querido. Dom Fredon. Dom Fredon. Dom Fredon. Olha só. É, é Dom Fredon. É, tem que ficar esperto, né? O chat do Henrique, senão ele vai te infernizar pelo resto da vida, ué. Deixa eu ver aqui, pede. Isso, meu, Juliá. Deixa eu já prestar mais. Tem um super chat aqui mesmo, isso mesmo. Valeu, viu? O 2021 tá chegando. 2021 tá aí, gente. Obrigado, Henrique. Obrigado demais pelo super chat, viu? E sempre pela força, cara. Sucesso mesmo aí. Henrique, eu vou te mandar um perfuminho. Sabe que eu vou te mandar um perfuminho de aquele que enrosca e desenrosca, assim, sabe? Um decantão. Bem enrosca. Quer tampa sai? A tampa sai, Juli? Não, porque dá pra colocar um tracks dentro, entendeu? A tampa desse perfume que você vai mandar pro Henrique que a tampa sai? Sair. A tampa tem que sair, né? A tampa tem que sair. Entendedores entenderão essa. Só quem faz isso, né? Vai ter que mandar o de Antrax pro Henrique, cara. A ideia, ó. A Isabela não... Ela deu mole aqui, né? De não comprar. Mas ela comprou agora. Agora ela é sabedora. É ali a gente. Agora sim. Comprou e não deu bobeira. Isso aí. Deixa eu ver aqui pra baixo, gente. Ó, Henrique tá dando risada. Tampa sai, eu quero. Isso aí, Vitrina. Raquel, né? Roseli. 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 Obrigado, Roseli. Obrigado sempre pelo teu carinho, viu? Obrigado pela presença também. Risada, perfumada, né? Show de bola, meu. Ó, o Vilmar, a Artisampir vai ser um dos próximos. Gente, aquilo lá é... Vilmar e a Marcia sempre, ó. Gente, Vilmar e a Marcia são aqueles casais que estão... É um casal que tá acima da média. Casal que... É um outro nível, né? Gente, a coleção deles deve ser um... Eles conhecem tudo, gente. Eles conhecem muito perfume. Isso é o que eu chamo de casal perfumado. Além do... Que idade, que idade. Vilmar e a Marcia. Parabéns, viu? Vilmar e a Marcia é chique. Gente, Vilmar é tão chique que ele usa até ultramala. Ele tá pensando o quê? Ó o Matheus aí, ó. Esse artesan ele pegou. Parabéns, viu? Já tá com a taça. Veio fumaço. A Ivone falou, foram meus 12 perfumes da In The Box da Nuance. Amei todos. Dei blind em todos. Ó a coragem aí, ó. Foi lá e... Coragem. O Evódia esses dias e gostou. Nossa, gente. Amanhã sai resenha dele, viu? É. Que delícia, gente. Que perfume. Nota 10 pra Nuance, viu? Não conheço o Bacarajú, mas o Evódia... Eu borrifei aqui no braço, bem aqui, ó. No cielo, né? Agora. Bem aqui. Bem aqui. O perfume toma conta. Ontem era 10 horas da noite, o perfume. E ele ainda tá aqui. O Evódia, ele não exala muito. Mas o bicho gruda. A fixação dele. Nossa, mais de 10, 12, 13, 15 horas. É que nem o Perry e o outro também, que gruda na alma. Nossa senhora. O Perry já teve dia de botar assim. Sair pra trabalhar de manhã, botar tipo 7 horas da manhã. E eu tenho mania de botar perfume aqui na nuca. E eu tava com o cabelo muito grande, né? Sempre espirrava um pouquinho no cabelo. Aí saí. Fui trabalhar. Depois eu tinha um aniversário pra ir. Aí cheguei muito tarde, acabei tendo dormir sem a manhã. Quando chega de manhã, no dia seguinte, que eu cheguei tarde, quando eu deitava, gente, ainda cheirava meu cabelo todinho. Ele está lando. O danado do Perry. Só que o Perry tem que tomar cuidado. Aquele barbo me sufoca um pouco no calor. Eu uso com o barco de manhã. Você vai gostar mais do Mystic Fairy do que do Perry. Nossa, o Mystic Fairy. Que perfume, gente. Eu amo White Rose, né? O White Rose eu adoro. Gente, só lançamento de perfumaço, né? Uma das últimas querências. Olha só o Decan gritando aqui, chorando. Ah, eu vou trazer uns aqui também. Chorando. Decan chorando nas últimas. Ó, dando os últimos suspiros de qual que ele é. E a querência aumentando. É que eu acho que não vai focalizar aqui. Porque a web não focaliza tanto na letra pequena. Não dá pra ler, Dionísio. We love in white, que é o que a Deia falou do White Rose. We love in white. We love in white. Eu não tenho querências aqui dentro, ó. Olha como eu tenho querências. A caixinha ali, ó. Gente, vou mostrar pra vocês. Olha como eu tenho querência nessa vida. Olha esse aqui. Esse aqui é a querência. Aqui tá uma outra querência. Eu tô com mais querências aqui, ó. Gente, por isso que eu falo. Eu trouxe... Vou mostrar aqui, já. Eu posso falar com muita humildade e alegria no meu coração que eu trouxe os Decan para o YouTube. Entendeu? Olha só. Tô daqui, ó. Que eu tô... Olha só. Decãs que são querência. Ó. Ó. Eu quero esse Love in Black ainda. Ó, que também tá no Zoom. Gritando, né? Gritando. Gritando é melhor, né? É. Tá mais aqui, ó. Decanteria da Lá. Laís. Mandar um alô pra Laís. Decanteria da Lá. Olha só. Deixa eu... Olha mais querência aqui pra vocês, gente. Sem zoeira. Olha. Olha como esse homem tem querência na vida. Ó. Querência. Sabe por quê? Porque ou eu uso o Decan até o final esgotar tudo. Enquanto o perfume não chega, eu vou usando o Decan até acabar. Se eu tô pegando a metade do Decan, eu faço o quê? Eu dou o Decan pros amigos. Muita gente já ganha Decan meu aí. Muitas pessoas mesmo, ó. 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 Mais querência aqui. É muita coisa. Nossa. Júnior que é o rei da querência, gente do céu. E eu achei que a minha querência era muita. Olha aqui. A minha caixa da querência aqui, ó. Ó. A minha caixa da querência aqui, ó. Ô, Júnior. Ô, Júnior. Pega um aí, ou alguns, e explica pra gente por que que é a querência. O que o perfume tem aí que você quer? O que é a querência? Vamos lá. Por exemplo. A minha coleção de Chanel exclusiva é a querência. Nossa. Eu não tenho condição financeira. Estão falando pra você dar um aí. Me dá um, então. É óbvio. Tem o Decan daqui. Querência em perfumada. Gente, ganhei Decan chique. De quem que eu ganhei esse Decan chique? Da Soraya Martins, da mulher mais chique. Desse YouTube aqui dos perfumes, ó. Tá o Jersey aqui, querência total. Tá aqui, ó. O Gardenia, querência total. Tá aqui, olha. Caiu lá embaixo aqui, ó. Não, caiu lá em cima. Se caiu, caiu pra baixo mesmo. Tá aqui. Esse daqui, ó. É o dezoito. O Chanel dezoito. Tá aqui. Tá aqui, ó. Pra você sair. Oi. Tá aqui o Bel Respiro. Eu tenho o primeiro do... O número cinco. Eu não conheço, não. O Coromandel aqui. Gente, cadê? Eu tenho o Bel Respiro, né? Tudo bem. A Juliara. Não tem podência. Tenho aqui... Ah, até aqui, ó. O meu Creed Virgin Island Water. Onde é onde que tá? Ah, uau. Ui, socorro. Tem uma coisa caindo aqui. Eu tô com o Green Irish Tweedy aqui, ó. Gente, eu ainda tenho a quantidade boa. A gente tá no ar do Tom Ford aqui. Olha aqui. O meu Green Irish Tweedy tá aqui. Entendeu? Eu tô nas querências dessa vida. Você acha que não, ó? Tem aqui, ó. Olha só. E você acha que minhas querências são somente importadas? Eu tenho querência aqui, gente. Sem zoeira nenhuma. Eu tenho querência aqui de avô pra vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Você acha, Jô? É. A Vic, meu irmão. Aí, Josiane. Beijo. Josiane, olha só. Quando você entrar no submundo, dos flaconetes, no Shopping, você vai à Valente, porque nós estamos indo lá no Grupo da Valente. E eu tenho mais essas querências aqui, dos Manceiras. Nossa. Me colocou. Tem... Nossa, aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Ô, Johnny. Ideia. Hoje, junto com esse Paco Rabanne aqui, a pessoa mandou pra mim uma amostra do Red Tobacco. Não testei ainda. Tô com medo de testar. Tô com medo de gostar, né? Tô com medo de gostar. Tô com medo de gostar. Tô com medo de gostar. Essa linha no preço mais ou menos, que barato não é, né? É o Anderson lá do Moodle Parfume. É, o Red Tobacco. Eles têm, né? É, ele tem também. O Grupo Perfumar, às vezes, também aparece. Eu acho que tem. Eu sei que o Anderson, com certeza, tem o Red Tobacco. Olha só. Aqui, meu... A galera ficou de cara aí, Johnny. Com as suas... Não, gente. Eu tenho muita querência. O povo acha que eu tenho... Não, eu tenho muita querência. Mas eu tenho... É diferente. Por exemplo, uma coisa é eu, que não tenho canal, eu tenho querências mais controladas. Mas eu sou maluca, né? Já é um pouco descontrolada. Imagina Johnny, que tem canal. E o Johnny tem um canal que ele faz resenha masculina e feminina. Os Lanvi, aqui. Eu queria mostrar aqui também, ó. Ah, querência do Wellington. Wellington. Eu quero pelo menos, pelo menos... Patadas no Wellington. Eu quero pelo menos três perfumes deles, ó. Tudo aqui os Decão. Eu usei menos, né? Esse Colin Water, Balanvi, você acha ele compartilhável? Totalmente, ideia. Totalmente. Fresquinho, assim. O fresquinho que dá pra usar legal no calor do Rio de Janeiro. Dá. Dá. Tranquilo. Tranquilo. Um kiwi bem arredondadinho, bem redondinho. Não é um kiwi muito azedo, nem muito doce. É um kiwi fresquinho, super gostoso. Esse aqui, não me arrependi, não, viu? Eu também. É um partilhável. Esse aqui eu ganhei. É um partilhável. Gente, esse aqui eu ganhei. Esse aqui foi o presente de aniversário. É, esse aqui foi. Esse aqui eu ganhei de um amigo. Eu me lembro. Eu ganhei de um amigo. Eu ganhei de um saque, olha esse amigo. Eu ganhei de um amigo. Até destacar aqui. Deixa eu ver esse frasco aí melhor. Pra ele, então, eu não vou falar quem é. É o mesmo, né? É o mesmo que esse aqui. É o mesmo. 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 Esse meu amigo, ele gosta de ficar mais quieto. Eu ganhei esse lanvi dele, cara. Olha, eu acho que eu ganhei dele e da esposa dele. Foi o Wellington, a esposa dele também me deu esse perfume ou só foi ele? Eu acho que foi junto, né? Foi um presente conjunto, né? Ele e da esposa dele. Deia, pensa num perfuminho suave que consegue dar... Ele é muito suave, mas pensa numa coisa que exala. Você não acredita como que uma coisa tão suave... De fato. De fato. Segue e exala. Justamente, é o que eu gosto de ter com os suaves. E fixa. Fresco, suave. Mas ele não apaga, viu? Isso que é legal. Ele é fresco, suave e não apaga. É muito show. Isso daí não vai fixar uma hora na pele. Isso daí não vai exalar 30 centímetros de distância. Vai ser só saída, né? Nossa, olha, eu passo esse perfume e o povo me pergunta que perfume bom é esse que eu tô usando. Entendeu? Então, é um perfume que eu tive... Legal, Deia. Acho que você iria gostar. Mas ele é fresco. Não é floral, né? Não tem nada de floral. Mas eu gosto também, olha só. Um que não é tão... Esse aqui eu gosto, ó. Esse aqui foi uma querença que realizei na Black Friday. Minha filha, ó, vou falar. Se há uma coisa que eu poderia destacar esse ano foi o meu reencontro com o Febo Granado. Teve dois três, boas promoções e me permitiu realizar diversas querências, né? Parcela no cartão, teve a promoção boa. Esse perfume, menos de 100 reais. Menos de 80 reais, na verdade, eu paguei. 60 e poucos reais, né? Que é limão, tai chi e neroli. Muito compartilhável, fresquinho, cítrico, gostoso, né? Nossa, isso é uma delícia. Isso é muito bom. Nós não estamos podendo ter um tom pó, né? Na hora de portofino. Então nós vamos de nele, de montadinho neroli. E vamos também de outro, que é um... Que, aliás, um que o Johnny me influenciou a comprar. Que é altamente compartilhável também. Deixa eu pegar... Influência tem um monte aqui, viu? Meu... Aqui, ó. Johnny me influenciou a comprar esse aqui. Não está podendo comprar neroli portofino de tom pó? Isso daí, senhora. Vai, para, é o patrão. Meu terceiro frasco. Amo isso aqui. Adoro. Uau. Homem, mulher... Gente, muito por ele. Amém. Só que detalhe, eu sinto uma flor de maranjeira bem gostosinha nele. Sente? Não é só o neroli. Uma flor de maranjeira muito gostosa aqui também. Então, por isso que acho que também me conquistou. Que tem um certo floral, né? Amo esse perfume. E gruda na alma. Um cítrico que tem desempenho. Uhum. É a metralhadora. É a música da Déia. Essa música... De quem que é essa música aí? Déia é a metralhadora da perfumaria. Déia é tiro certo. Déia não é Bruno Espingarda, mas é tiro certo. Tiro certo. Aí, aí. É tiro certo. Entendeu? Olha lá. Ai, Lali, beijo, Lali. Amo, 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 amo Laliuzinha. Limão, Taiti e Neroli, né? É um ótimo primo pedido das colônias clássicas da Guerlain. Se você gosta de lavanda, um canal obrigatório... Meninas, vocês que gostam de lavanda, um canal obrigatório para se conhecer é o canal de Lali Alivê. Legal. Tem opções de perfumes com lavanda. Com ED lavanda também. Eu tava na querença. Aqui, ó. O que o Johnny tá no sorvetinho? Johnny, você é maldade, Johnny. Tá calmo. Vai deixar a galera na querença, meu. A miserável... Ó, tá calmo. A miserável da minha personal trainer tá de férias, graças a Deus. Então, gente, eu tablito aqui, ó. Ó, gente, olha só isso aqui, ó. Notas de baunilha tem aqui dentro. Notas de baunilha é uma creme assim. Traços de cacau de chocolate. Até quase que um dia inteiro de home office. Notas de cacau. Eu vou trabalhar no home office depois da live também, um pouquinho, pra adiantar mais serviço. Olha, ó, o cantinho perfumado falando que você come demais, Johnny. Ai. Olha, o tablito... O tablito tá quase 30 conto, ó. O tablito... Hum, Daniel. Hum, Daniel. Isso é mal da região, Johnny. Eu tô com a podência aqui, peraí. Eu tô com a podência aqui, peraí. Eu tô com a podência aqui, peraí. Agora eu vou ficar na querença disso aí, ó. Eu tô com a podência aqui. Nossa, Johnny, eu vou até tirar aqui, porque... Que isso? Tá calor aqui, 6 horas da tarde. Nem são 6 horas ainda. Olha esse chocolate aqui, gente. Vai arrancar até a minha lente isso aqui, pra não tomar cuidado. Ó, o Alexandre perguntou pro Fragitácio qual que foi o Rodia que ele mostrou no vídeo do Fredão do Minuto. Se tiver aí, ô, Javier, se responde pro Alexandre. O Giovanni é uma baunilha gelada. É esse perfume aí que o Johnny tá agora aí, viu? Amo. Granado e Febo, amo. Emiliana Suíça. Fiquei na querência de um tablito agora. Não, e eles tiveram boas proporções esse ano, gente. Demais, demais. Eu comprei perfume por 35 reais. Perfumes de 200ml, 260, 300ml. 35 reais. Esse aqui, Déia. Esse aqui, ó. Esse perfume aqui, ó. Esse foi... Foi 34 reais, esse aqui. Esse aqui, ó. Impressionante. Impressionante, a promo deles. Água de jasmin. 35 prata. Melhor bem empregada da minha vida. 260 ml. Esse foi sensacional também. Detalhe, é uma colônia que tem desempenho de EDT na minha pele. E apesar dele falar que é águas de jasmin, ele tem uma rosa bem aparecida aqui junto. E aí, sabe como é que é? Eu sou a rainha das rosas, amo uma rosa ali. A gente não pode ir jasmin, amo jasmin. Eu amo rosa, aí ele tinha tudo, tinha tudo pra conquistar meu coração. Né, eu não sei. Aí, Johnny. Aí, esse, até mesmo que ele não tá com muita podência, ele dá promoção. Depois eu vou falar dele, é 80 e pouco. Certo. A resposta aí, Alexandre. Vetiver, parfum, colônia, viu? Débora, você tem que colocar aquele... O Chloé Low Lançamentinho, o top da sua querência. Porque você tem que dar blind nesse perfume, que se você comprar, se você sentir ele num decã, você vai cortar seus pulsos que você vai querer pra aula. Você vai falar, o tempo que eu gastei... Eu já tava de olho naquele Chloé Low do Tangerine, que tem lá no Anderson, né? Nossa, Low do Tangerine. Mas digamos que eu não tava na possibilidade da podência. Tava na podência da coisa, né? Esse ano, Dona Guerlain, Dona Guerlain e Dona Croé... E sem contar Dona Natura, que a Dona Natura já é... Já é a Dona Neto Alés. Né? Dona Croé e Dona Guerlain levaram meu dinheiro. Né? Mas, num grau... Situação. E Dona Lalique também, né? Lalique levou meu dinheiro. Esse ano foi forte. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Pera aí. Mas tudo com cupom de desconto, promoção, que... Só Jesus, né? A Daniele tá perguntando, gente. Se vocês tiverem alguma dica também. Eu vou dar essa dica, essa indicação aqui. Esse Body Splash da Giovanna Baby. Ele é o... Ele é o Blue. Acho que é Blue, né? Body Splash Blue. Então, ele vai na vibe do BLV, tá? Uma coisa bem sossegadinha. Um pouquinho talcadinho. Lembra assim, né? Talco, sabonete. Cheirinho de banho. Vocês têm algum perfume que lembre o BLV? Vocês acham que lembram? Vai um pouco nessa vibe. Uma escarada, lavanda. Gente, eu tenho até... Indico esse aqui pra você, viu? Ó, perfume que eu gosto de lavanda. É delícia. Muito gostoso. E barato. E menos de cem reais. É o Flor de Lavanda da Febo. Que, aliás, também comprei na... Comprei naquela semana do Brasil. Lá atrás. Foi em setembro. Aí é muito... Ele é muito gostoso também. E o perfume com lavanda, que é delicinha, que eu adoro usar pra dormir. E é baratinho. É o ódio clorofila. É o perfume. Só que aquela coisa. Não tem grande desempenho. É o perfumezinho assim, mais pra dormir. Pra portar, pra relaxar. De que você tá querendo dar uma descansada na nariz. Mas ele é muito... Mas lavanda é muito deliciado. Ó, a Ivone perguntou de contratipo do Polo Verde. Vocês sabem? Do Polo Green? Eu não conheço nenhum, gente. Não conheci nenhum. E ela tá falando do One Million. Eu nem sei se foi com ela que eu falei. Eu não tô lembrado. Eu peguei o da Eden. Do One Million tradicional. Só que eu não usei ainda, viu, Ivone? Assim que eu usar, eu compartilho com vocês. Mas eu não conheço outro também. É... Também. Oi? O Billion também é bom. O Billion da Paris Elysée também. Vai na linha do One Million, né? Gente, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho bastante comentário. Mas eu vou mostrar aqui, aproveitar aí. Vocês. Esse aqui. E eu vi a Jaciara. A Jaciara mostrando aí na live esses dias também. E esse Decam aqui. Foi também presente de um amigo. E... Sensacional. Quando esse perfume aqui chegou, eu testei o Decam. Eu confesso que eu não... Não foi assim, né? Eu achei ele gostoso. Mas esses dias eu dei uma borrifadinha dele aqui. Já tem bastante aqui no Decam, ó. Eu dei uma borrifadinha dele. Realmente ele é diferente. Realmente ele vale a pena, gente. Eu vi a Jaciara com um frasco. Ela tem um frasco. Deixa eu ver aqui, peraí. O que você tá fazendo aí, Johnny? Tem um frasco. Eu não tenho um frasco. Eu sei que você tem esse frasco aí. É o Blue, né? O Blue da Gimal. Gente. Que perfume bom esse aqui, viu? Fresco, pré-calor. Nossa, o Johnny passou aí quantas borrifadas. Nossa, ele é bom. Compensa. Ele é bom, né? Nossa, que frescor. Quem gosta de pensar, tipo, quem gosta de L'Odyssey. Acro de Dior, né? Acro de Dior. Não precisa nem gostar de todos. Se você já gosta de um desses, você geralmente vai gostar geralmente desse. É difícil uma pessoa gostar de um perfume fresco. Entendeu? Apesar dele ser masculino, uma mulher que gosta de um perfume nesse estilo usaria esse perfume de boa. Nossa, é muito bom. Eu não sei o que ele tem aqui. Ele tem nota de melancia, né? Johnny? Tem uma nota de melancia muito... Essa melancia dele que deixa ele diferente. Que deixa ele, sei lá, um pouquinho exclusivo, sabe? Esse eu vou virar o ano na querência, viu? Esse aqui, o Blue da Gimal. Esse aqui eu vou virar o ano na querência, com certeza. Deixa eu ver aqui. Bastante comentário, gente. Ó, a vitrine tá falando. E o Ana Furtado, né? Da Jiquiti. Lembra o Miss Dior? 2005, que foi descontinuado. Vocês conhecem? O Ana Furtado. Não sei se a ideia tem. Ana Furtado, não. Não, não tem o Ana Furtado, não. Qual o desempenho do Blue Seduction na pele de vocês? O Marlon perguntou. Blue Seduction tem nota de melão, né? Perfume fresco, aquático. Fica, né, Johnny? Umas seis, sete horas. Umas seis horas ele faz, viu? E também é um perfume que você pode usar à vontade. Não enjoa, não sufoca. Pelo contrário, né? Sim. Ah, Michelle, a ideia é a rainha do cupom. Tem cupom aí, ideia? É a rainha de tudo, cara. De tudo. Desconto, promo. Tá sempre de olho, né? Não, você não conheceu Jéssica e Isabela que estão aí no chat. A hora que você conhecer Jéssica e Isabela, aí que tu vai saber o que são as rainhas do cupom. Aí eu tô num grupo com ela, então tô sempre salimento dos cupons. Sim. É isso lá. E sem comprar, que eu nunca encerro uma compra, sem antes entrar lá no grupo e falar assim, cupom de desconto, empresa tal. Aí lá vou eu, vou para a economia, vou para o caça. Vou caçar. Em algum lugar vai estar registrado esse cupom de desconto. Gente, vocês podem, pra quem não conhece, vocês podem estar vendo a ideia e de repente perguntar qual canal, né? Qual que é o canal da Deia? Ela não tem canal, viu? Tem o perfil lá no Instagram. O YouTube tá me pedindo pra fazer canal. Isso. Tô pensando, se faz. Eu acho que é a estreia da Deia aqui no canal, né, Deia? Uhum. Deia tá participando da live aqui, já participou de outras lives. Eu tenho que ir no Instagram, que tem o perfil pessoal, mas eu falo, mostro meus perfuminhos, minhas chegadinhas. Deia. Isso aí. Quem sabe, 2021, né? Deia é a pessoa do YouTube dos perfumes mais famosa que não tem canal. Tem como, né, gente? Olha só. Deixa eu ver aqui a galera também. O Ancielo, In The Box e deve ser a Avelaneda, né? Levaram o meu rico dinheirinho. É, o Giovanni investiu esse ano, né, Giovanni? É muita coisa, gente. Surgiu muita coisa boa, né? Eu tô na expectativa desses lançamentos ainda da In The Box, das criações próprias. Eu vou... Era porque desse ano acabamos rolando, né? Por causa da pandemia, né? Isso. Olha lá, ó. É, o... Olha lá, Deleuze. Deleuze, Deleuze. O nome é Deleuze. A Isabela comprou um... Aliás, na Novo, nós somos gêmeas de muitos perfumes. Olha lá, qual é o Insta da Deia? Que sigo com certeza. É arroba Deia Portal. Portal. É, sem acento, tudo junto. Deia Portal. O portal para os descontos. Você passou por ali... Você passou por esse portal ali da Deia e já era. Normalmente, eu não tô nem botando muito a promoção, minha filha, porque eu tô na falência tão grande que eu não tô querendo nem ver as promoções, mas não ficar com o coração doendo. Fala aí, Elton. Normalmente, eu botava muito no G-Store, né? Não tinha com o povo, com a promoção. Mas agora, eu tô até evitando de ver pra não ficar com o coração doendo. Porque aí, coração... Cezinha aí, gente. Olha, dói. Porque a Podência já foi pro Brejo. Deia, aquele Portal. Podência. Você passa por ela. Você passa pelo Portal dos descontos, o Portal das querências, o Portal... Passou pelo Portal... Portal das... Transformou, cara. Portal dos descontos, o Portal da falência perfumística, o Portal do enriquecimento dos perfumes, porque é rica em perfumes. Gente, até... É isso aí. Não, o mais rico aqui é você, não vem, não. O mais rico aqui é você. 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 Da podência. É o Portal da Felicidade Perfumada. Pronto. O Portal das... Quem mais deixa a gente... O homem que deixa a gente mais na querência nesse YouTube, que me conhecia... Não, não. Todo dia tem vídeo aí, Johnny. Todo dia você tá dando dicas lá. Não, e aqui... Uma das razões da minha falência... Eu tô aqui, em grande parte, por tua causa. Lária Oliveira, Fernanda Grilo, Soraya Martins... Tá respeitando tudo, só já dando a minha falência. Ó. Desse jeito mesmo, hein. Eu quero dar boa noite pro Sandro aqui, ó. Nosso amigo. Obrigado, Sandro. Pela presença, viu? Boa noite. Sandro Notas de Charme. Tem canal no YouTube, gente. Sensacional. Super elegante. Um cara que fala de perfume aí, ó. Com muita elegância, viu? Vale a pena, viu? Obrigado, viu, Sandro. Sandro, meu querido. Sandro tá no Charme. O Charme tá no Sandro. É isso aí. É o canal do Charme, meu. Cara, me manda muito bem. Seguidores, parabéns. Ó. Sandro bateu meus seguidores. Fredão. Fredão. Fredão bateu parabéns. Da Premier League, hein, cara. Gostaria de ser em cima da Premier League, hein. Brunetão. Aí, ó. Ele, o Bruno, falou aqui, gente, alguém, algum dos três tem o Zahad tradicional pra fazer resenha? Eu não tenho. Não tem. Você já tem resenha, Johnny? Tenho. Eu não tenho. Ele não dá, porque ele não assiste. Tá lá no canal do Johnny Togneri, viu? Você acha resenha lá. Não sei se a Deia tem alguns Zahad, se a Deia gosta de Zahad. Tem alguns Zahad tradicional no meu canal, no Léo. Tem várias resenhas de Zahad tradicional no YouTube. Eu tenho dos Zahad Vision. Tem dos Zahad Vision. A Deia curte? A Deia curte Zahad? Não, tem muita minha... Eu gosto mais do meu menino. Mais do meu menino. Os mais curiosos que eu gosto do... Do... Boticário, eu gosto mais da linha Arbo. Arbo Ocean, que eu gosto mais do My Tunisex. Bem fresquinho. Sim. A Cisinha. Obrigado, Cisinha. Obrigado mesmo, viu? Mesmo, Cisinha. Bom, vocês têm mais aí... Você quer mostrar alguma coisa, Deia? Decã? Alguma coisa aí que tá na... Tá na mira da querência? Qual é a querência? Olha aqui, ó. Dior Addict é DT. Estamos aqui com o Decã do Guido. Mas não estamos na podência. Nem pensar. Nem tão cedo. Por enquanto, estamos usando o Decã de Zinho mesmo. Apa! Que já tá nas últimas. Né? Outra aqui. Tá gritando, como diz o Johnny. Outra M.E. Outra querência. Um nacional que querência. O Rosso de Provença, a Teliê Estegal Baruti. Só na querência. Só querência. Né? Outra querência aqui... É o Chance, é DT. O Chance é o de toalete. Né? E uma querência mó... Fascional. Acho que a querência mais cara que eu tenho é um que nem tão cedo. Esse... Eu quero pegar o decante dele. Pra ver se eu acho que em algum lugar. Que é aquele do Lartizan. Que é o... Como é que é o nome mesmo? Aquele que a gente faz a resenha, o Johnny? Como? O Johnny sabe qual que eu tô falando. Como? Não, é o Lartizan. Aquele da... 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 Nossa. Isso mesmo. O Chance é o papel. O Chance é o papel. O Chance é o papel. O Chance é o papel da... Porque já é apaixonado só pela resenha. Então... Só que aquela coisa. Não estamos na podência. A única coisa que realmente eu me programei. E eu vou pegar agora nesse início de ano. É o Flair de Munche da Narciso Rodrigues. Esse... Não passa desse ano. Esse, cara. Você sabe um perfume? Você sabe um perfume da Narciso? Eu não tenho nenhum, né? Acho que nem a Joana também. Aquele Narciso Rodrigues Forrinho Blenoir. Aquele Blenoir. Não sei se o Johnny tem. Eu tô na querência daquele perfume também. Sabe? Já tem bastante tempo já. Muito bom. Ó. Pra quem gosta do Narciso Rodrigues Forrinho. Eu gostei muito do Inspirada da Tera no Narciso Rodrigues Forrinho. Né? Não é o Blenoir, não. É o Forrinho. Normal. Tradicional. O normal. Eu... Uma vez, eu fiz uma comprinha. Que eu fiz na Tera. Recebi uma amostra. Que perfume gostoso. Não sei falar a conta semelhança. Mas ele é uma delícia. E cá entre nós, eu gostaria de sentir no cangote no blog. Esse perfume, gostaria. Olha o Felipe aí com a gente. E aí, Felipe? Felipe Lamoglia. É isso mesmo? É. Boa tarde, Felipe. Fazer a foto do Felipe Leal. É isso que eu tô vendo aqui. Eu falei, ué. Será que é o sobrenome dele? Não? Felipe Leal La Molha. Ô, Felipe Lamoglia Leal. Ah, é o Felipe Leal aqui? Não sabia. Que a foto é dele. Até que você faz live com o cara do Correto. Mas não sabia que era esse sobrenome. Aí eu falei, o cara tá usando a foto ou é outro cara, né? Leal na foto. Fala, Felipe. Fala, cara. Pô, prazer aí, viu? Prazer em tua presença aqui. Eu não sabia que era teu sobrenome, cara. Até eu olhar a fotinha aqui, eu tava lendo aqui já, viu? Só Jesus achando. Vivendo e aprendendo, né? Pode falar, Leia. Esse aqui foi o que eu peguei na live do Elton. Oh, Jardim. Desculpa, tu lá. Esse aqui eu tinha o Decam, da Guido. E tava apaixonada. Aí eu usava até com cuvena. Por enquanto, eu não comecei a usar ele, não. Porque ainda tem um pouquinho restinho do Decam. Assim que acabar o Decam, eu vou começar a usar ele. Né? Mas delícia. Jardim, Jan, da Condé Parfum. Tem mel, né? Tem jasmin. Eu acho também... Floral, com mel suave, delicado, maravilhoso. Adoro. E veio o Decam, daquele Ambre Beige. Até que eu, que não gosto muito de doce de baunilha, gostei, hein? Mas ele é bem doce. Olha. É. O Ambre Beige é doce. É doce e canela, né? Muita canela. Esse Ambre Beige, que é o lançamento da Condé, gruda na alma. Se você gosta de uma baunilha de boa qualidade, gruda na alma. Sensacional. Não tem como falar em Condé Parfum e não lembrar do Wellington, a gente. Não tem. Entendeu? Dei, acho tão bonitinho o jeito que a Deia segura as caixinhas dos perfumes assim, ó. Pra mostrar. Tem todo um jeito, gente. E a Deia segura a caixinha assim dela pra mostrar. Aí vai. Giovanni. Boas e Rujo, ó. Sensacional, viu? Vai com tudo. Vai com tudo. Ó, esse aqui, deixa eu ver um aqui que eu vou mostrar que foi realização de Querenz. Esse aqui, Johnny, lembra da tal da promoção na Beleza na Web que eu te falei? Que pega dois e paga um? Esse foi um dos que eu realizei. Ah, sim. Cadê? É o Lorde Saint Rose and Rose, que é o absoluto de rosa. Tem absoluto de rosa, né? Olha só. Ai, Johnny, que maravilha. É, e atacou. Ai, gente. Mas o bichinho é caro, hein? Eu só peguei que foi aquela promoção. Peguei o de 25ml, que era o Costa Gabi e o Rosa mesmo. Aí, junto com ele, eu peguei o Mademoiselle Rochard. Rochard. E aí, pegava os dois e pagava só a luz. Os dois. Aí, vale a pena, né? Eu acho que nem tão cedo. Olha, a gente enlouqueceu nessa promoção. Lá, a gente passou parte lá do grupo das membras do canal da Lá da Oliveira. Aí, botaram lá, olha, mas foi um negócio assim. Foi tão engraçado. Tô promoçando beleza na web, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, a mulherada ficou no agito. Daqui a pouquinho, sumiu todo mundo do grupo. O grupo chegava a fazer quase o barulho do grilo. Sim, sim, sim. Daqui a pouquinho, começa a voltar todo mundo. Gente, o que vocês acham? Perfume tal com o perfume tal. Daqui a pouquinho... Olha, aí, daqui a pouquinho, começa a chorarou. Eu não peguei o perfume há tempo. Sumiu. Olha, mas foi muito engraçado. Aquele dia, gente, foi uma correria daquele site da Beleza da Live. Acho que foi um dia, porque eu mais aí, naquele grupo da gente, tentando pegar os perfumes que queria. Fazer a dupla que queria, pra valer a pena, né? A minha aí. Gente, olha, o dia que essa promoção voltar, eu já até sei o que eu quero pegar. É muita coisa, gente. É realmente... Eu tô com dois decans aqui, ó. Que também estão nessa situação aí de querência. Vamos ver, né? Um é esse aqui, ó. Um é esse aqui. Eu conheci esses dias, gente. Eu não conheci esse perfume. Eu vim conhecer faz pouco tempo, né? E olha, eu tenho que falar que ele é, sim, um One Million muito bom. Ele é um One Million moderno, né? Se você pegar o One Million tradicional, ele tem aquela coisa um pouco da época também, né? Na época que ele foi lançado, ele foi inovador. Continua sendo inovador. Mas aquele lance ambarado dele, às vezes incomoda um pouco, né? Às vezes sufoca um pouquinho. Mas é, eu gosto muito do One Million tradicional, tenho ele. Agora o Parfum, gente. Nossa, ficou... Ficou um One Million muito atual. Eu acho que eles deram uma repaginada, assim. Um One Million super atual. Eu achei demais. Chama atenção. Perfume que chama atenção, sim. Mas vai ter que virar fácil. Tuberosa, né? Tuberosa normalmente é parecida. Tuberosa salgada. Não está parecida. Sim, sim. Uma tuberosa bem opulenta, assim. Bem forte. Salgada, né? Esse toque de sal. Notas solares. Sensacional, viu? E um outro aqui, ó. Que é esse aqui. Eu acho que a caixinha... A caixinha está diferente, ó. É um Mancera, tá? É o Holidays. É isso mesmo. É que aqui dentro é a propaganda de outro perfume. Que não é o Holidays. Mas é o Holidays da Mancera. Nossa, Déia. Não sei se você conhece. Mas ele tem flores também. Ele tem um lance floral bem resinoso. Nossa, que perfume fantástico. Assim, eu achei super compartilhável. E eu me apaixonei. Eu não sei. Eu nem sei a pirâmide dele, tá? Pra falar a verdade. Mas é o Holidays. Ele tem o Holidays. Ele tem uma coisa oceânica dele. Aqui, ó. Ele tem... Ele tem jasmin do Taiti, né? Que é o charé. Jasmin. Entendeu? Ele tem uma... Que é uma flor de baunilha. Ele é frutado. É floral. É resinoso. Nossa, que delícia. Eu acho engraçado. Porque como que perfume é, né? Como que perfume é algo indiscutível? Valeu, Felipe. Obrigado, hein? Eu acho o Holidays pavoroso. Gente, eu... Ó, eu conheci... É que não tá aqui. O Decan. Eu conheci o Cedrá Boaz, né? O Cedrá Boaz. Ele é um perfumaço. Ele é um perfumaço. Na Podência, é claro que eu teria. Tranquilamente. Um perfume que eu teria tranquilamente. Porque ele é um perfume incrível. Só que esse Holidays aqui, eu não sei o que ele tem, gente. Não, ele é um perfumão, mas... O que ele tem? Sabe? Aquele perfume que dá vontade de comer, assim. Dá vontade de morder o próprio braço. Delícia de perfume esse Holidays, viu? É uma bomba nuclear. Esse da Holidays é uma bomba nuclear. É, é. Você, ó, com esse Decanzinho aqui, você borrifa duas borrifadinhas dele. É, esse Decan. Você exala aí o dia inteiro, gente. É muito boa a qualidade dos perfumes, né? É. Não, ele tem qualidade. É porque eu não gostei dele, entendeu? Sim, sim. Eu passei ele e eu tive que lavar o braço. Aí não sabe. Ele fica. Ele toma conta. Se não conhece, Deia, eu acho que você gostaria dele, pelo lado floral dele, viu? Ele é incrível. O que eu acho que o Joaninho gostaria, que é uma baunilha maravilhosa, esse aqui é da Podência. Foi na época que ainda estava na Podência. Foi o título da live do Luiz Jordão, do 100k. Eu peguei a última unidade. O Fernando Aguila ficou na saudade. que é o Ametiche de Lalique. Gente, que perfume lindo. Que baunilha maravilhosa. Floral com a baunilha. Ai, gente. Essa baunilha aqui é do Poder. Gente, gruda na alma. Não. Não, tem até aqui, né? É. Oi? Vamos sim, Deleuze. Vamos conhecer sim. A sua área deve ter ele. Gente, ele é maravilhoso. Muito bom. Esse é quantos ml? É 100 ml? Esse aqui não, esse aqui não, mas também não estamos na Podência tanto assim, não. Ah, tá. 50 ml mesmo. 50 ml aí. Tá muito bom, tá muito bom. A Soraya tem esse Ametiste e ela falou que... Ametiste, né? Ametiste. Ele lembra algum outro perfume, ela falou, que é de nicho. Gente, a baunilha dele é uma qualidade que eu nunca vi. Uma baunilha adulta, sensual. Né? Gente, ele é um floral, mas ele tem uma baunilha bem marcante. Ah, é da Patrônia. É da Patrônia. É da Patrônia. É da Patrônia. Eu acho que é o Meliora, se eu não me engano, eu acho que é o Meliora, o Meliora da Patrônia de Marley. Olha, dona Lalique, tô falando pra você que dona Lalique levou meu dinheiro? Ah, Lalique leva, hein? A Lalique. O problema é conhecer. Você conheceu? O Brasil e levou o dinheiro de ideia. Isso é que eu me apressei quando a Karine, o Elvis, falou naquela live da madrugada que eles iam sair do Brasil. Eu falei assim, gente, é agora ou não? Eu pego esses Lalique, eu não pego nunca mais. Que é o Azali da Lalique. Esse aqui que foi a razão do Chororô. Por quê? Peguei ele, porque ele é um perfume muito caro. Aí ele já tava num preço bacana, mas não é um bom de desconto. Na Black Friday, peguei ele. Passou uma semana, eu vi ele perfumar mais barato ainda, quase morri. Chorava, só porque eu podia ter pego ele mais barato. Pai, Jesus! Hashtag querência. Hashtag querência com podência ou hashtag podência sem querência? Hashtag querência sem podência? Aí, galera. Agora o último da podência também, foi do aniversário, meu perfume do aniversário. Esse eu juntei um ano. Eu falei assim, eu vou ter que ter que juntar 20 anos. Boa tarde, Jaciara. Só dou uma boa tarde pra Jaciara aqui, viu? Obrigado pela sua presença aí. Love Story da Chloe. Uma das melhores flores de laranjeira que você já senti na perfumagem. Nossa, muita gente ama esse perfume, né? Muita gente ama esse perfume. Gente, que flor de laranjeira delicada, maravilhosa. Eu gosto muito desse perfume. Eu amo os perfumes da Chloe. Chloe, pra mim, a Chloe, Narciso Rodrigues e a Kenzo, levo meu dinheiro. E Guerlain, levo meu dinheiro assim, quase levando. Esse ano foi o ano que a Chloe levou meu dinheiro. Levei o Love Story, o Chloe Signature EDT e o Rose de Chloe. Agora nem tô aqui. Isso mesmo. Respondei aqui o JP, ó. Esperando o vídeo da dupla Fragrância, experimentando o REM. O REM da Ariana Grande. Já, já, hein? Em breve, em breve a Joana vai fazer a resenha dele, viu, JP? Valeu. Alguém conhece o Homo Salvatore Ferragamo? Ferrigamo? Eu quero. Muito bom, eu quero. Aqui, ó. Recebi a amostra dele. Aí, ó. Aí. É um gourmand... É o som tá perguntando, ó. É um gourmand... Eu ainda não experimentei. O Homo Salvatore Ferragamo. Eu até vou comprar um frasco dele. Mas esse aqui é o Gourmão Filme. Não é o tradicional, é o Gourmão Filme. Ah, tá. Tá. Não sei se é esse que ele tá querendo saber. Aham. Recebi a amostra dele, fiz uma comprinha. Né? E recebi a amostra dele. Mas ainda não experimentei. Olha só, Jaciara, aqui na querência, ó. Rassivar, Podência, Odor de Rosas da Febo, por 45 reais. Eu também tô na querência do Odor de Rosas, viu? E a Podência fica mais tranquila ali, mas é Rassivar. Mas eu tô vendo logo, logo a Jaciara aparecer com esse frasco do Rassivar, né? Ah, já acerto, viu? Acho que é questão de tempo. Deixa só aí. Não, vai dar certo. Uma hora aí vai dar certo. Acabar de pagar os estragos da Black Friday, que todo mundo fez as suas extravagâncias, acabar de pagar os boletos das parcelas, aí a gente começa a extravagância de novo. Eu quero o Omo. Eu vou até encomendar aqui o Omo. O Omo? Isso. Nem que eu tenha que dividir em 10, 12 vezes. Deixa eu ver quanto que tá no Mercado Livre. A Roseliê aí. Ó, o Felipe Leal falou, ó, desse perfume que vocês falaram, ó. 12,43, ideia. Quanto? Tá caro. 12,43. Ah, 12,43. Ah, tá caro. Vamos achar mais barato isso aí. Pesquisa geral. Ah, eu tô pesquisando. Tá mais barato que esse é o frasco. Não, vamos olhar no grupo Perfumar, vamos olhar na Pequi Perfumes, vamos olhar mais. No Michael. Eu tô olhando aqui no Michael primeiro. Certo. Ó, galera, aqui, ó. Entrou aí um, deixa eu ver aqui. O Henrique, essas lives são tipo assistir Matrix, Everton, né? Hoje vai aparecer na minha live o Morpheus. O Morpheus e o Kenny Reeves. Adivinha quem é? É, eu já não sei, gente. Vamos descobrir lá mais tarde, viu? Lá no canal do Henrique. Ó o Silvião aí, ó, Querência, Boss Bottle Intense e Armani Code Absolut Podência. Só um deles. Tem que escolher entre os dois. É, pegou. Agora na Black eu vi, pegou. Eu ia de Armani Code, hein? Eu adoro o Boss Bottle Intense, mas a Armani Code Absolut, eu só tenho um vídeo hoje, né? Eu só tenho um vídeo hoje, eu mostro a Armani Code Absolut, é um perfume muito elogiado. É, pra escolher o primeiro, né? É, se for uma vez só um, vai de Code Absolut, Silvão. Você vai adorar. Vai arrasar, hein? Vai arrasar, hein? Mas ele pegou, ele pegou no Corro Absolut. Ele já pegou? Acho que ele pegou, se não me engano. Ele pegou um Armani Code esse ano. Eu me lembro de ter visto no discurso dele. Ele já pegado o Tramaller. Sim. Eu quero... Olha lá, eu vi o vídeo, Johnny. Ele assistiu o vídeo aí. Isso aí, Silvão. O Dor de Rosas 47 na Amazon. Bom, me passaram essa dica também. Oi, Johnny. Falei. Olha no Shopee também, Johnny. O Shopee é o mundo do discurso. Baixa o aplicativo da Shopee, é isso? É, baixa o aplicativo, meu filho. Isso, olha... Se me perguntar, se eu tenho alguma madrinha, eu coloco você, né? Aí. Tem alguma madrinha, eu coloco você, né? Deia Portal Cardoso. Olha quem apareceu aqui, ó. Colors Man Blue, da Benetton. Eu tô na podência da maioria. Ai, gente, vocês viram o negócio que eu tô na querência? Não. Vocês viram o lançamento da Benetton? É verdade, é verdade. Parece uma bonequinha, uma bonequinha. Um frasco. Da Benetton? Da Benetton? Da Benetton? Que tem... Nossa, a Joana vê isso, acho que ela vai gostar, viu? Gente, eu falo de nada. A Karine mostrou eles. Não, que show? Eu acho que eu não vi, não. A Karine mostrou ele na live da madrugada, que nós fizemos com Karine. Você não tava na live, então, na live da madrugada, eu fiz com Karine. Ah, tá. Eu não tô lembrando. Eu não tô lembrando dos frascos, assim. Parece uma bonequinha, que coisa mais maravilhosa. Lançamento? Lançamento. Legal. Com três fragrâncias. Um é de rosa, um é mais fresco e um é mais docinho. Eu vou pegar um Color Slam Blue, viu? Este ano. E, Henrique, eu tô se o shopping é confiável, meu querido. Se a ideia tá indicando, é porque é... Não, porque eu só... A ideia é de credibilidade. Eu comprei aqui agora, olha. Gold, Mercado Livre. Pra comprar, assim, pra comprar no Shopee, eu comprei Natura, Boticário, algumas coisinhas assim. Gente, eu comprei de chinelo. Eu comprei até a tristeza, já. Eu sou viciada na tristeza. E lá tem os flaconete, tem os vendedores de flaconete. Muito bom o perfume. Tops. Olha só. Pô, Henrique tá perguntando, você é confiável a Shopee? Ah, eu tô vendo o pessoal aí. Então, libera um pagamento pro vendedor, depois que você confirma quem recebeu, né? Você avalia o produto, tem a avaliação. É tipo uma escada livre, gente. Ó, eu vou falar a história da vida da Deia agora. Vai lá. A história da vida da Deia é a seguinte. Deia, em outubro, estava na querência. Em novembro, ela foi pra podência. E agora, em dezembro, ela tá na sofrência. É isso que ela... Porque ela não lava dinheiro. O quê? Os estágios, né? Os estágios da podência, né? É, você tem a querência, a podência e a sofrência. Porque a querência, você só... Pô, gente, falando aí do Shopee, vocês perguntaram. E a sofrência é pra pagar o cartão, né? É, meu. Deia que lute, né? Deia que encoste muita gente aí pra poder pagar isso. Encoste muita gente. Ei, Deia, não é isso não, né, Deia? Deia que vai ter que encostar muita gente pra pagar esses perfumes. A família, né? Tá falando que já bem de cor. Deia, tem que andar lá e já vai lá encostar mais gente. É, o bom do Shopee é que você só libera. Você recebeu. Hoje mesmo, eu recebi umas comprinhas do Shopee aqui, né? Aí comprei umas coisinhas no Shopee. Aí eu entro. Só depois que eu falo que eu recebi e avalio direitinho, é que libera. Aí perguntaram, confirma que recebeu, tudo certinho? Aí que eles liberam pro... É igual em Juay. Em Juay também é assim. O vendedor só recebe o dinheiro quando o cliente recebe... É bacana o sistema, né? Isso. Então tá aí os... Tem que garantir, você pode... Se você não recebeu, a gente garanta. Você recebeu, você dá tatal, pode pedir garantia estendida. Tem negócio de moedas que você recebe, você vai acumulando. Tipo, uns pontos, né? Sim. A Rosângela aí falou do... A Rosângela falou do cartão e o Cantinho Perfumado falou. Pois eu estou sempre na podência. Tá o ano inteiro. É isso mesmo? Na pobrência. Na pobrência. Na pobrência. Na pobrência. Eu tô sempre na querência, né? Tô sempre na querência. Agora já passou a fase da podência. Agora é a pobrência também aqui. Agora... Isso, isso. Você vê que o vocabulário tá aumentando, né? O Henrique Sofrença vai ser só em janeiro, né? Vai ser em janeiro. Desdobrar menos. Desdobrar menos. Memes da perfumaria. Boa noite. Já bem-vindo. A galera... A galera... A gente é no chope. Olha o que o Henrique falou aqui, Johnny. Vou comprar no chope. O chope, né? Só que o chope é diferente. É o chope da... Vou comprar no chope. Henrique Cachaça. Olha lá. Gente, ó. O Insigne aqui também virou querência, viu? Se bem que... É, a Joana também gosta dele, né? Gosta dele. Só que assim, por ele ser um perfume também forte, né? Olha, eu não usei nem metade ainda. Eu acho que deve ter uns 10 ou 8 ml esse decã. Mas esse aqui, ó, vale a pena, hein? Esse, pra quem gosta... Pra quem gostar, né? Pegar um decã aí e gostar. Vale a pena um frasco, sim. Então, 2021, vamos ver, né? A querência já existe. Ele não tá gritando ainda, né? Ele ainda não tá gritando, como os do Johnny. Mas vai virar frasco quando acabar sim, viu? Hashtag eu que lute. Hashtag os decãs que lutem. Aqui, a querência que lute. Detalhe, já mês que vem... Ó, ó, estamos na sofrência. Ó, primeiro estamos... Ó, estava na querência, fomos pra podência. Estamos agora no estágio da sofrência. Estágio da sofrência. A gente vai pro estágio da lutência, porque a luta... Opa, pobrença e lutência. Já fui na pobrença, lutando. Pô, lutência o ano inteiro, Johnny. Como assim? Olha que vai pra lutência, porque se vira e pra pagar IPV. Mas aí é lutência mesmo, né? Aí é... O IPVA. É em declaração de imposto. É, janeiro chega chegando, né, gente? Não tem como evitar, né? Chegando, é tudo, cara. É desse jeito. Deia, né, só que tá aí, né? Deia... Ah, não, não, meu filho. Que bem a vacina dos gatos. Só na vacina dos gatos, quase 800 reais. Ai, Jesus. Então, né? Ai, Jesus, é o que lute. Os gatos, né, Lu? Tem que cuidar, tem que cuidar também, né? Não tem jeito, né? É o gato da ideia. A ideia é que lute pra pagar a vacina dos gatos, dos bichanos dela, dos chaninhos dela. É isso mesmo. São sete, meu filho. Nossa, sete. Olha só, ou memes aí, ó. O pior é a pessoa querer um, achar outro bom e querer também. E assim, gerando um efeito em cadeia. Você já quer um, aí você achou outro bom. Não, eu quero pedir memes da perfumaria pra fazer um meme da ideia. Sim. Opa. E sofrência. Coloca a Deia, a Marília Mendonça, do lado dela, segurando os perfumes. Que é a querência, a sofrência e a doença, é, João? Faça aqui, ó. Faça aqui, ó. Olha, Jesus. Aí, ó. É, faça um meme pra Deia. Né? Ô, Leonardo aí. Boa tarde, querido. Só com muito jabá. O Alex, esse ano já gastei o que podia e o que não podia. Se a gente for fazer a soma, né, gente? A gente nem acredita, né? Como é que passou o ano e... Como é que passou o ano e terminou assim, ó. A gente não foi pra lugar nenhum, não viajou, não fez nada. Então, a gente acabou gastando mais em perfume do que usualmente a gente gasta. Mas é, né? Ó aqui, ó. Isso aqui no dezembro aí, chegou. Feliz da vida também. Então, teve muita realização na podência, né? Também. A gente também não pode reclamar, não. Mas a querência... Agora é pagar as parcelas. Mas a querência vive. A querência continua. E a lutência é a fase aí que vem. Porque eu tô sentindo um perfume exalando um perfume gostoso. Falling Water. Como que ele exala? Ele é um perfume tão suave, mas o bicho exala. E ele tem um cheiro diferente de tudo. Não tem nenhum outro perfume que se parece com ele. É verdade. É verdade. Ah, a L'Anvie, né, Johnny? Até tirar a dúvida, assim... A gente pode chamar de uma perfumaria de nicho, né? Vamos supor, nessa linha de perfumes da L'Anvie. Nossa, esse... Não tem nada igual, gente. Assim, é difícil explicar, né? O Falling Water é perfeito. Sabe quando você tá? Você tá em Bangu. Vou até dar uma borrifadinha aqui. Você tá indo pra penha, passando em cascadura, indo pro México. Falando cálculo. Passando de novo. Entendeu? Andando, indo andar aí, ali. Aí sabe quando você já começa a derreter? Que tá hashtag Rio 40 graus. Esse passa por cima, ó. Esse... É isso, né? Então, Odéia, você prefere o calor de Bangu ou da Penha? O Bangu é pior, né? No âmbito do Bangu, o calor tá mais forte. O Bangu é mais forte, mas Penha também não é mole, não. Gente, o Bangu fica num buraco de uma pedreira, praticamente, cara. Nossa. Aí fica abafado, hein? A pedra daquelas pedras, cara, ainda que pra depois esfriar. A hora que as pedras esfriam, já é oito da manhã. Já tá começando de novo, já. Tá de novo. É muito calor. Na zona oeste é muito calor. Campo grande, Bangu é bem calor. Campo grande também não é fácil, não. Gente, eu vou indicar pra Miriam, né? Vou indicar pra Miriam o Lanui Tressor Nude, como perfume solar. Ele é um perfume... O Lanui Tressor Nude, ele tem um toquezinho solar. Ele tem uma nota de coco, né? Se eu não me engano. Então tem uma coisinha meio praiana nele. Vocês têm aí algum perfume feminino solar pra indicar? Tenho. Estelal de Bronze Goddess. Nossa. Eu tô na curiosidade desse lançamento novo. Acho que é o... Que é o Bergamota Solar da Granada. Eu também, né? Também tô na querência já. Se eu passar numa loja aí até o dia 31... Tá vendo? Eu tô querendo Bossa. Acho que eu puxo ele. Eu arrasto ele, viu? Bossa. Com esses dois. Bergamota Solar. Tem já uns que eu queria também, já deles, né? Ó, o que eu acho que você gostaria seria o Elixir 1870. Isso, você deu essa dica lá na live da madrugada. A minha vizinha... Já são três. Só aí já são três. Então você vai vendo, né? Só Granada e Febo. Deve ter uns dez aqui que eu tenho na lista aqui. Não, eu tenho. Ai, ai. Eu tenho muita coisa da Febo e Granada na promoção, evidentemente. Preços mais modos. O Memes aí. O Memes falou. Ser gamer apaixonado por perfumaria, doido por modas, calçados e louco por carros no Brasil não é fácil. É, realmente. Por carros ainda. Mas perfumaria... Pessoal, a perfumaria já leva bastante, né, gente? Exato. Ó, já tô imaginando o meme da Deia. Vai sair, viu, Deia? Coloca no Instagram, viu? Ó, coloca... O Memes é lá do Instagram, gente. O perfil dele. Memes da perfumaria. A Deia, com os perfumes em volta, querência, podência, sofresse, coloca a Marília Mendonça do lado dela, tá? Pra chorar junto. Entendeu? Marília Mendonça. Gente, mas a vida do perfumoto é ficar sempre na querência, querendo sempre mais. Querendo sempre mais. Se eu falar a minha lista aqui, meu filho, a lista é infundável. A gente tá sempre querendo alguma coisa. É infinita, né? O negócio é infinito. Aí quando você é assim, não, não. Tem aqueles, evidentemente, que são os essenciais. Mas agora, sério, este ano agora, vai ser um ano que eu vou ter que me conter. Um, que é pra pagar o que eu comprei. E dois, porque eu tenho que fazer umas cobrinhas aqui na casa. Então vai ser um ano de sofrência, porque a pobreza vai bater, né? E a nutência já chegou. Já começou. Então, agora eu chego com dois. Então, o que que acontece? Perfumes que eu pretendo, assim, nesse ano, tem o Narciso, que é esse que eu... Uma questão que eu amo. E eu vou priorizar mais algumas coisas nacionais. Tipo, principalmente aqueles que são edições especiais. Tipo, a Natura, que vai voltar com o Hoje Masculino, pro Johnny. Depois, logo em seguida, ela volta com o Hoje Feminino, que aí é pra mim. E eu vou... E eu tô na expectativa de voltar o Intuição. Então, essas edições especiais... Eu amo Intuição, gente. Se eu tenho uma ideia... Vocês acreditam? Eu usei Intuição na década de 90, né? Sou uma mulher de ditada. Intuição, Chirrasco, né? Meu Chirrasco foi uma realização, gente! O Zé, o Zé, o Zé. Será que o Intuição vai vir no frasco original dele? Não, vai ser... Parece que igualzinho esse frasco aí, mais clarinho. Nesse, né? Pelo que eu soube, vai vir nesse mesmo frasco padrão que veio o Tarô, veio o Chirrasco. O Zé também vai vir no frasco assim, só que claro também. É? Ah, pura, vai... Que show, hein? O Zé já mostrou no canal dele, hoje, masculino, né? Já até mostrou. É o mesmo, igualzinho do Chirrasco, mesmo vidro, só que ela é clarinha, jateada e claro. Já a Ciara falou aqui que vai pegar uns três frascos do hoje, ó. Que ela amava o perfume. Vai vir hoje, né? O Ciso Santos falou no canal dele, que o Ciso Santos é revendedor natura, né? E ele é, acho que de amante, não tem acesso a perfumes por antecedência. Ele já até mostrou, se não me engano, um vidro no canal dele, né? Mas primeiro vai vir o masculino. Só no outro ciclo que vem o feminino, né? O hoje, né? Mais pra frente, deve vir também a expectativa, é uma intuição, né? Você acredita que eu tenho, como intuição lançou, tinha um kit que vinha uma bolsinha de veludo, preta. Tinha essas bolsinhas do tipo saco, assim, que você usa, assim, de lado, assim, pra sair uma bolsinha bonitinha? Você sabe que eu tenho essa bolsa até hoje, década de 90, de veludo. Aquela bolsa, meu filho, olha, se ela contasse histórias... Aquela bolsa falácia, né? Passeou bastante, tem muita história aí. Aquela bolsa falácia, né, já teria que ter tascado o povo nela. Que bom, que bom! Gente, mas eu tenho ideia, ela até hoje. Guarda a gente, amigo. Boa vida. Que legal, que legal ideia. Tem lá, a marquinha da Natura, a etiqueta Natura... Que bacana, bacana demais. Ela tem um setinho direto, e por fora ela tem um ventrinho. E se não, tipo, se não, né? Intuição. A bolsinha da... Olha só, hein! Gente, eu esqueci de falar aqui, ó, a Jaciara, ela tem canal no YouTube, viu? Ela começou o canal dela no YouTube. a primeira resenha lá do Sauvage, acho que é o Eau de Parfum, né? Então se inscrevam lá, gente. Ela manja muito, conhece muito, ama muito perfume. Então tá o canal dela lá, Jaciara Guiara. É tiro certo também. Tinha só essa ali, meu? Jaciara, mas manja muito perfume. E conhece muito, né? Eu adoro Jaciara, Jaciara usa perfume masculino, Jaciara usa perfume feminino. Ela que tem o blue, né? Ela que tem o blue. Jaciara tem cheiro bom, Jaciara já tá caindo de nariz em cima, entendeu? Então... Só dica top aí, hein? Jaciara chapa quente tiro certo, adoro. De vez em quando, Juliara vai lá e dá a Elza nos perfume, né? Fica que lá é pra fazer resenha, pra experimentar, quando vê, já foi, né? Já foi. Hashtag Jaciara que luz. Olha só, a Rosa aqui, boa tarde. O pior é quando o perfume que você quer muito entra na promoção e junto com ele vem outros 10 que você queria também. Aí o cartão chora. Deixa o frio. Olha, na Black Friday foi escolher, foi a escolha de Sofia. Não deu, né? Não, a Black Friday não deu. Não dá pra cobrar tudo. Aí você tem que... Ou isso ou aquilo, né? O que eu priorizei? Aqueles perfumes que dificilmente entram em promoção. Que é mais difícil de entrar em promoção. Foi o que eu priorizei. Porque tem aqueles perfumes que virem em promoção. Eu tô igual a Déia. Tô na lista de espera pra falar. Até aí ela explica assim. Fala, Dione. Segurando o frasco dela e esperando a vez dela. Show na minha frente. Olha, show demais. Já, Ciara, você se vire, venda o cabelo da Aline. Será que a Aline precisa ter um cabelo assim? Venda o cabelo dela num salão aí. Tá gravado, hein? Tá gravado. Compra o Fallen Water. Compra, já, Ciara. Não vai se arrepender, não? Você não vai se arrepender. Esse perfume, cara, eu agradeço muito a Deus pela vida do Wellington. O Wellington, como você descobriu isso daqui? Como que eu descobri a Lanvi? A Lanvi, eu descobri no canal. Então, eu descobri no canal do Rafael, no canal Fragrante. Ele começou a falar da Lanvi do Mude Índigo. O Mude Índigo é um perfume que tem nota de melão verde. Eu gosto de melão. Aí eu me interessei pra ver que é uma casa brasileira, né? Pena de gastar esse perfume. Acabei chegando no Fallen Water. compro o Lanvi de vídeo em 12 vezes. Porque se vender, vou usar isso aqui à vontade. Hoje eu vou pedir. Ou eu já peço um contratipo logo desse perfume. Já pede logo. Ah, meu Deus. Cara, olha só. Olha só o que ele falou. Já estou na querência dele também, agora. Tem cupom, viu, gente? Tem cupom dele aí, da Lanvi. Só que os perfumes não estão disponíveis, tá? Eu acho que em janeiro eles voltam a vender os frascos. Mas tem cupom? Qual é o cupom aí, meu nome de Deus? Estamos querendo saber. Cupom dupla. Dupla. Cupom dupla 15%. Eita, eu estou gostando do desconto do cupom. Já ajuda, né? É a ideia. Olha, cara. Sabe aquele perfume que você não dá nada pra ele? Você passa ele e você fala... Esse perfume é muito bom, gente. Você fala que cheiro bom é esse que eu estou sentindo. Ele tem um cheiro de vento gelado, sei lá. Parece aqueles ventos que batem numa cachoeira, assim. Sabe? Cheiro de cachoeira. Aromatizado com kiwi, né? Com kiwi de fundo, assim. Com a geladeira, sabe? É isso aí. É o falling water, viu, Maurício? Falling water. Falling water. Água caindo. Cascata d'água. Entendeu? Águas correntes, né? Águas correntes, né? Águas correntes. Coisa assim. Fluxo de água. É, que está caindo. Falling water. Isso. Muito refrescante. Falling water é queda d'água, entendeu? Pode colocar na querência, viu, Jaciara? Tranquilo. Jaciara se vira. Não quero nem saber, tá? É, por aí. Por aí, gente. Muito comentário aqui, gente. Ah, Jaciara comprou o set. Jaciara é muito miserável, né, caralho? Deixa eu ver aqui. Eu quero São Paulo is burning. São Paulo is burning. Eu adorei São Paulo is burning. Com o André Gava aí, ó. Com o André Gava. Boa noite, querido. Então, ela pegou... You had me at hello. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Joker. Boa noite, Joker. Deixa eu falar uma coisa. Seja bem-vindo. Deixa o like aí, viu, galera? Já sei. Você dá uma borrifada nesse perfume, na sua pele. Aqui, ó. Aqui. Sim. Mas, Jaciara, você dá uma borrifada desse perfume, do Falling Water, é uma... É bem diferente de você vir aqui com esse bichinho aqui e passar. É muito melhor. Entendeu? You had me at hello aqui, ó. Então, graças ao Wellington, que eu tenho esse set aqui. E olha, pra Deia, Johnny, eu acho que o San Junipero, o San Junipero, a Deia gostaria dele, viu? A Deia ia gostar. Isso, Deia. Tem um cheirinho de... Um floral com framboesa. Framboesa, quer dizer, cereja, não? Delicioso. Framboesa, cereja? Eu acho que é framboesa, viu, Johnny? Eu acho que é framboesa mesmo. Será que é framboesa? Tem cheiro de gosto ou é mais fresquinho? É um pouco... Fresco, mais fresco, mais fresquinho. Ah, eu gosto mais fresco. Bem... É um floral bem limpo, sabe? Ele é mais limpo, assim, não é doce, doce, não. O perfume tem íris. Esse You had me... You had me... Esses são mais marcantes, eu acho. O You had me at hello, né? Gente, o You had me at hello tem cheiro de perfume de nicho mesmo, cara. Não, são... Cara, o São Paulo is Burning. O The Patchouli é fair. Tem um Patchouli também incrível. Gente, eu quero já, Ciara. Só na querença dessa linha, meu. Só na querença aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pagar uma... Aí, a nossa... Eu já tô com as querenças agora, depois da sua live. Ele falou, confirmou aí. Confirmou isso. Pega, Déia. Se você puder conhecer o Discover 7. Eu vou... Agora tá na fase da pobreza, filho. Não pode. Nós estamos agora à pobreza. Agora não é o momento, né? Agora a pobreza já foi. Primeiro, nos próximos meses, é pagar os boletos. É, gente. Você curtiu, né, Johnny? E o Discover, né? Muita coisa boa, gente. Ó. E o Hadman Hello muito bom. Já evoluiu. Ele joga uma íris de cara. Bom demais. Ele tem um toque balsâmico, uma coisa caramelizada, sabe? Como se fosse um bálsamo de Toulouse, sei lá, com um benjoim, com um âmbar aqui dentro, sabe? Eu não vejo a hora de voltar a linha aí. Espero que em janeiro volte rápido aí, porque... Espero que eles dividam no cartão, ver se eu pago as minhas faturas, tudo, né? Se eu pago as minhas faturas, igual a Déia, que divido tudo em 12 vezes para... Não, tem um lado bom e um lado ruim de parcelar. O lado bom é que você cabe no orçamento. Só que aí você vai ver, você já está com... Ah, é 20 reais. Parcela, é 200, parcela em 10 vezes, 20 e poucos reais. Ah, é 300, parcela em 10 vezes, 20 reais. Aí vai somando as parcelas. Vai somando as parcelas. Aí depois, quando somar as parcelas, você vai parcelar. Aí você cai de duro para trás. Olha o Alkingel aí, o Narciso Rodrigues for Her, EDT. Ah, é um também que está na minha relação de querência. O EDT, eu tenho o EDP, né? Ah, sim. Eu tenho o EDP, o Eau de Parfum. O Eau de Parfum é mais amiscarado, né? Diz que o EDT é mais floral, né? O floral que é o duvido preto com a... Duvido preto. Eu acho lindão esse frasco, viu? É o Eau de Parfum. Nossa. Mas um que eu vou pegar... Esse eu vou pegar em janeiro. Eu vou parcelar. A cobertura rosa dele é muito bonita, né? Interessa. É o Flor de Mães. Porque era para ter sido meu perfume do aniversário. E eu não consegui pegar ele na promoção boa. Mas esse... Está na querença aí. Mas aí a gente parcela. Não chega, chega. É o último que dá para ver isso que será. O que foi? O que foi, Johnny? O que você está rindo aí? Eu não estou vendo isso com o Alquim Gel. O Alquim Gel? Olha lá. O Alquim Gel. Gente, a linha Alquimists. Acho que todo mundo vai querer conhecer, né? Está todo mundo curioso, realmente. Para ver. Só que eu já vi que a podência não vai ser tão já, não. Alquimists. Vamos lá. O que eu acho? A linha, né? É. O Alquimists vai estar muito na querença. E vai estar na podência de nada. Eu já me confermo. De nada? É. Quem vai ter como comprar? Eles estão o quê? 400 e... 400 e alguma coisa? Outra coisa. Você só vai vender nas duas lojas no Boticalab, né? Dinheiros e lá. A Jesse, do grupo, ligou para lá. Ela passou... Acho que ela ligou, passou o WhatsApp. Ligou para lá querendo saber que ela queria comprar um. Mas diz que ele só vende e ficou pelo menos dois para mandar pelo correio. Ó, absurdo. Está vendendo a casada, não pode. É. Informação boa. Informação de dentro do Boticário, tá? Tem uma mulher aqui, daqui do Sul do Espírito Santo, que ela é dona de todas as franquias aqui do Sul do Espírito Santo todo. Ela falou que o Boticário vai disponibilizar a linha Alquimist, parece que para 40 lojas. Isso. Vão ser algumas lojas pelo Brasil. Eu deixo a informação também. Ela tem, acho que é umas seis ou oito lojas. E ela conseguiu, como franqueada, ela conseguiu. Então, vai vir para uma dessas lojas aqui perto da minha cidade. Vai estar espalhado aí pelo Brasil, né? Não toda a cidade. Eu acho que vai ser uma... É, alguma coisa assim. Aí eu estou só esperando, entendeu? Alguma coisa assim. A Rio de Janeiro, com certeza, é uma cidade grande, o estado do Rio de Janeiro, deve ter uma loja. É. A gente tem também sentir, né? Assim, se for aquela coisa de você falar, nossa, né? Me pegou de um jeito, você começa a considerar, assim, porque deve ter muita qualidade, realmente, né? De matéria-prima, frasco. Só que, assim, o que a gente estava até falando, né, Johnny? São monotemáticos, né, os perfumes. Então, tem que ver, né? Como é que é esse cheiro, né? Eu, pelo que eu ouvi, o Woody, ele tem um estilo do Woody, do Malbec Signature, entendeu? Aquele mais fácil de se agradar, não tão medicinal, sabe, assim? E como que fala? Esse é... Esse é... Como que fala? Esse é... Eu estou afim do Woody. Os outros, de Jasmin, Violeta, né? Isso. Rosas. Eu confesso que eu vou até procurar sentir, mas eu não tô muito, assim... É... Sabe? Tipo, o Woody eu vou querer ter. Entendeu? A ideia é querer ter o de rosas. Sim. Eu tô curioso no Nery, mas eu preciso sentir. Agora, eu não tenho que ter todos. Serão poucas pessoas que terão todos. Sim. Eu não tenho condição de ter todos, não. Então, eu já vou... Nem eu. A não ser que a dona Boticara quiser começar a distribuir perfume por aí, mas... Eu acho que o pessoal falou 349, viu? Falei 400, não sei se eu errei aqui. Mas é puxadinho, né? Então, você pensa em 349, com perfume importado, às vezes é por menos... E não são 100ml, viu? 75, né? 75, me parece. Mas, vamos ver, é bastante bonito, né? Ó, o Plínio aí. Plínio, boa tarde, querido. Boa tarde aí mesmo, viu? Grande abraço pra você, viu? Boa tarde. Tem 75, ó. O Kingel tá perguntando, o Eileen, então, cadê a Joana? Joana chegou tem pouco tempo, ela não tava aqui. Mas ainda tá... Hoje eu tive uma brecha aqui maior, eu consegui fazer a live, gente. Mas ela chegou faz pouco tempo, tá tudo bem. Você sabe qual é a maior querência da Joana? Se a perfume top, assim, que a Joana tá na querência? Ah, se eu te falar... Ó, a maior, a maior, a maior... É o Bacarahu de 540. Aí, aí é podência, viu? Ela ama o Aldariana Grande, né? O Claudio, que vai na vibe, né? Ela fala assim, ó, pode ser parecido, pode ser igual, pode lembrar, mas sabe quando você quer, né? Você quer... Você quer... É uma coisa do coração, né? O Evódia, ela não te deu a Elza no Evódia, não? Não, não. Ela achou que ficou legal em mim. Ela achou que ficou mais bacana em mim. E eu falei isso. Eu falei, o Evódia vai ficar pro Elza. Ela gostou mais do Mystic Fairy. Ela acabou pegando o Mystic Fairy pra ela, né? Mas o... A querência máxima dela aí, eu acho que é o... O Bacarahu de 540, viu? E eu que lute, né? Nós que lutemos aqui. E vamos que vamos, né? A gente podia... Mas... Ah, cara, de amigo da onça, dá? Não tem que ser. Ele ia dar um blackinho pra ideia. Nossa senhora, eu detesto muito. Que isso? Me dá pra ficar dentro. Um blackinho? Eu ia dar um blackwood pra ideia de presente. Não, porque eu tenho... Eu tenho... Eu tenho muita qualidade que seja ruim. Eu tô falando, né? Porque é... Eu tenho muito amor e respeito pelos perfumes. Não é porque, às vezes, eu não gosto que pode ser o perfume da vida da outra pessoa. Por exemplo, Eu tenho sensibilidade a perfume muito amadeirado. Me dá dor de cabeça. Eu tenho átima, eu tenho sinusite, aquelas coisas. Então, perfume muito amadeirado, pra mim, não cai muito. Mas eu tenho o maior respeito. Né? É um bom perfume. O Júlio é praticamente o perfume da quase que tá a vida do Júlio Espingarda. Eu respeito. Porque... Claro, claro. Porque eu não gosto. Pode ser o seu perfume da sua vida. O UD não é a sua praia, né? O Ed, então... É um perfume muito amadeirado. E, de maneira geral, não é a minha praia por conta da asma e da sinusite, que eu tenho uma sensibilidade maior. Normalmente, ataca a dor de cabeça. Sim. Eu tenho que tomar muito cuidado. Por exemplo, um perfume que eu amo, mas tem que ter um fundo amadeirado mais carregado, e eu tenho que tomar cuidado na hora de colocar ele, é um artesã, que eu amo a perfume... Pra mim, se não é o melhor, é um dos melhores perfumes nacionais que tem, que é um artesã de natura. Eu amo. Estela. Olha, eu só sei. Beijo, Estela. Graça da Estela, que eu comprei esse aqui, ó. Ela que me deu o bisu da promo. Quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Você merece. Graça da Estela, que em outubro me deu o bisu da promo lá nas ativas que eu comprei, o Cloé Signature EDT, o Cloé Ode Toalete. Uma promo maravilhosa. Odeia, Odeia, eu lembro quando eu trabalho em marcado, vou passar um bisu pra você. Melhoras pra Estela aí, viu? Melhoras pra você, Estela. Estela. Obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui, viu? Estela tá conseguindo cheirar bem. Essa Michele Martini também tá no chat que ela disse que ia ver, que ela também tá se recuperando da Covid, né? Vai dar tudo certo, amiga. Deus vai abençoar vocês duas e vão se recuperar. Ô, Déia, deixa eu falar de coisa boa. Eu vou ver se nesse próximo ano eu faço uma cesta pra Déia. Eu vou colocar essencial pra ela, com a essencial de feminino. Eu tenho a amostra daquela de 5ml de essencial UD. Não rola, gente. Dá uma dor de cabeça pro inferno. Bacana. Vou te dar o Alquimiste UD pra você. Nossa. Tá de sacanagem, né, gente? Pra você também. Entendeu, Déia? E aí eu vou comprar um incenso de UD pra você. Aí eu vou fazer um sorteio. Você põe tudo junto, você passa tudo junto. Ó, sorteio patrocinado pelo Johnny. Ó, eu vou concorrer a vocês tudo junto. A mulher do UD, Déia, é a mulher do UD. Sem limites. Vai ser limites quando é Jaciara. Jaciara. Sem limites. Olha, eu, olha. Agora não presta. Eu e Jaciara. Olha, olha. Vai prestar? Fica fofocando de perfume. Eu, Jaciara, Juliara, Grazi, Michele Rosa, Michele Martini, Shela Fernanda. Não dá certo, gente. Só trocando emoção pra levar uma a outra a falência. Miserica. Todo mundo vai junto, né? Todo mundo vai junto. Esse é o grupo da falência. Não vai sozinho. Esse é o grupo da falência. Já não é nem a podência, a querença, a sofrer, a preferência, a desistência. Essa é a falência mesmo. É o grupo da falência, né, Déia? É o grupo da falência. A gente, Déia, a Déia compartilha com os outros cada promoção. Que sério, entendeu? A gente mais ou menos sabe o que a colega quer. Então, por exemplo, eu sei que você quer perfume tal. Aí eu vejo na promoção, pulando, já vi perguntado na promoção, tem que o ponto, tem isso, tem aquilo. Aí, às vezes, é o contrário, você vê. A Estela sabe que eu amo a Casa Clóia. Aí ela viu Clóia em promoção e me mandou pelo direct. Aí lá fomos nós atrás, né? A gente tem que se ajudar. Na verdade, a gente tem que fazer uma grande rede pra se ajudar a fazer boas aquisições a bons preços. Ó, Déia, e quando o estagiário erra o preço? E quando o estagiário... Ah, minha filha, bug do site, o problema é meu. Eles têm que cumprir. Não tem desculpa, né? Tem que cumprir. Contra uns bugs de site aí. Vira e mexe, né, Déia? Acontece muito, né? O pessoal erra lá. Gente, eu nunca dei sorte de pegar um... Depois não tem que entregar, né? Sério. Eu já peguei boas promoções, cupom legal. E eu nunca dei sorte de pegar um bug no site dele. Eu peguei um bug no site da René. Do Ciclade. É René, o remestre acontece. Sim. Mas eles cumprem. Eles cumprem. Sim. Trinta reais eu paguei. Trinta reais. Trinta reais. Olha só. De 50 ml. Trinta contas. Aí eles mandaram. Falei, cara, tô vendo que vai ter estagiário que vai ser mandado embora, tá, Déia? Ele não vai se formar, se defender, né? É, é. Olha só. 1.400 os quatro alquimistas, né? Você levava os quatro de uma vez. É isso mesmo? Não, não. Ninguém tá ganhando pra isso hoje, não. Então. Gente, com 1.400, quanto eu faço uma viagem pra... Dá pra dar um passeio aí, dá pra fazer um... Eu vou e volto. Ai, 1.400, quanto eu faço? Eu compro o meu... Já é uma parte do meu colchão. Ai, meu Deus. Agora eu tô no mantra do colchão. Que eu tenho que colocar o colchão. Ai, gente, não me fala. Gente, eu vou... Eu vou pedir pra vocês, se vocês quiserem colocar mais uma querência aí, eu vou ter que encerrar. Porque eu tenho live às oito, lá no canal do Henrique. Então, assim, poxa, eu ficaria aqui... Foi muito gostoso aqui bater esse papo aí com vocês. Né? Bate-papo de querência, de podência. Tem alguma coisa que vocês querem mostrar, Deia? Tem alguma coisa aí, Deia, que você quer ainda compartilhar? Eu aqui, deixa eu ver. Acho que sim, né? Acho que tem. Ou alguma coisa que chegou recente também, que você tava muito na querência e realizou. Ó, a coisa que chegou recente... Fica à vontade pra gente ir fechando aqui. Ó, tem nada na querência. Ah, essa coisa é linda, hein? Comprei boticário no Shopee com revendedor, que tá mais barato que no próprio site do Boticário. Olha aí. Ô, Deia... Chegou hoje. Deia, eu tava na querência... Eu tava na querência. Acabei de conseguir agora o homo do Salvatore Ferragamo, tá? Chegou hoje no mercado de loja. Tá aí, chegou aqui. Vinagrete. Sensacional. Ô, caralho. É. Com o senhor Vinagrete. Que legal, que legal. Parabéns, Johnny. Ó, a dica do Plínio aí, ó. Os perfumes da sua suna, viu? Já estão aí disponíveis. Eu tô com o meu logo. Eu vi a live, né? Ué, então vai ter resenha da sua suna no... Vai, vai. Vai. Nem deu tempo aqui, ó. Eu ia mostrar também. Overset aí. Aqui, ó. É, olha que bonitinho, cara. Eu tô pensando em fazer ou do Empiria Mango ou do Rudia Sablo. Que são os dois mais frescos, assim, mais... Tá quanto esse... Interessantes pra mim, né? Oi? Tá quanto esse desconto? Não sei, Johnny. Eu não sei realmente te falar agora o preço. Eu tenho que entrar lá. Sua suna parfum. Eu vou deixar depois na descrição aqui, gente. Gente, ó. O pessoal entra lá no Instagram dele. Ué, ué, tá lá. Olha aí, ó, que tá aí com a gente, ó. Aliás, um que eu tô na querência total, sabe qual é que eu lembrei agora? Olha aí. Não é o Desmachado Parfum, é aquele Arte Novo, que é o mais floral. Tem um site, viu? Eu acho que é o... É o... Jasmeno... Jasmeno? Deixa eu ver aqui. Ah, é? É o Rudia Jasmeno. Eu acho que é o Jasmin Vermelho. Esse é floral. É, tem o Teorozói. É difícil falar os nomes deles aqui, viu? Olha que lindo. É Esperanto, né? É Esperanto. E tem o Recontigio. Esperanto. Olha. Eu tô imitando o Newton, viu? Na pronúncia dos perfumes aqui. Mas não deu muito pra testar todos, viu, Déia? Muita coisa, assim... Eu só consegui focar mais nesses dois aqui, né? Eu falei. O de manga, né? Tem nota de manga. E o Rudia Sablo, que é frutado. Tem uma pegada de sal também, de água do mar. É bem legal. É interessante. A la Rodia Jasmino. Que é isso aí. E aí, Johnny? Você quer mostrar alguma coisa aí? Eu só tenho a dizer que Déia tá me levando a falar isso. Eu só queria dizer... Eu falei, homem do Deus. Fica com essas promoções, com coisa nova, coisa de querência. Déia só fica mostrando essas coisas. É muita coisa, gente. Vocês influenciam a gente. Todo mundo se influencia mutuamente. E dá no que dá, né? Para que pare a Déia, porque senão a Déia vai quebrar a metade do país. Sim. Só sei, gente. Alquimista perfumado aí, Thiago Barcelan. Parcelan. Canal no YouTube. Gente, eu vou me encaminhando aqui. Não é pelo horário mesmo, gente. Eu até falei com vocês, né? Falei com o pessoal da gente fazer umas duas horinhas. E quero agradecer muito, muito mesmo. A galera que participou aí, que teve com a gente aqui nesse final de tarde, né? Como aqui de noite. Olha a cantinha onde está na querência de um lavi aí, ó. Está na querência de um lavi. É muita querência, né, gente? A Joana também está querendo o novo Scandal também. Está na querência do Soul Scandal aí. Todo mundo está, né? Todo mundo está, né? Eu estou aqui, né? Eu estou colocando ele aqui, ó. Ó. A que Déia para você, Déia? Ficar na... Su Scandal, né? Querência, Déia. Não, olha. Um que eu estou, assim, quase em cedida. A querência de perfume. É aquele do... Ai, meu Deus. Do corpinho que tem glitter, que vai ficar nervoso. Do João Pô. O Pinap. O Pinap. O Pinap. Esse ali, estou pensando que é curioso, né? Michelle, amor. Já estamos começando. Ai, Michelle. São tantas querências, né, Michelle? São tantas querências. Gente, eu vou deixar uma boa tarde já, então, a todos. Boa tarde, boa noite. Johnny, muito obrigado, Johnny, pela presença. A Déia. Querem deixar alguma mensagem aí? Pessoal, como que lida com a querência, com a Podências? Fiquem à vontade aí. Vou deixar a Déia aqui para dar um recado. Uma coisa que eu digo para vocês, ninguém precisa ter muitos perfumes. Se você tem um e ele te atende, te deixa feliz, tenha esse perfume. Evidentemente que a gente que é apaixonado por perfume tem sempre uma relação extensa e dificilmente a gente tem solo. E a gente sempre se ilude, não, eu agora vou parar. Aí, agora aqui mesmo, a gente já está saindo cheio de querência. Mas a gente, antes de tudo, tem que pensar que a gente tem as responsabilidades da vida real também para lidar. E ninguém pode lidar por causa de perfume. Perfume é uma coisa que é para trazer alegria, não preocupação, porque as contas não fecham no final do mês, gente. Beijo. É isso aí, Déia. Ó, dica de quem entende, viu, gente? Isso mesmo, Déia. Sr. Johnny Toginari. Déia, dá um que até... As considerações. Entendeu? Na fala. Eu queria agradecer, meu amigo, muito obrigado pelo carinho. Pô, que agradeço. Para todo mundo que está assistindo ao live, quem não deu um like, dê um like, porque Déia merece. Déia foi a criadora desse tema na perfumaria. Pô, de bola. Foi muito legal, viu? Uma coisa, eu sei. Déia pode chorar, que às vezes está muito na querência, tem um, às vezes, um pouquinho ali na... Mas uma coisa que a Déia nunca vai estar é na falência, graças a Deus. Isso mesmo. Ô, com certeza. Déia, é, Déia, ela, apesar de Déia, Déia compra 10 perfumes, porque ela pode comprar 10 perfumes. Se ela não pudesse, ela não compraria. Né? E aquele negócio, dividido em 12 vezes, né, Déia? Para o Suácio. Sim, uma dividida em 10, 12 vezes, 5 vezes, um perfeito. Acaba uma bacia, ela tinha uma nota de lugar. É aquela loucura consciente, né? A gente sabe também ali, né, o que que... O momento, a promoção, enfim. Tem que estar atento mesmo. É, o segredo de não cair na falência da Déia, que eu aprendi, é sempre comprar o perfume na promoção e ainda com cupom de desconto. Perfeito. Perfeito. Tem que ter cupom acumulativo. Isso mesmo. Então, se você não quer, aqui, você tá na querência, na podência, não quer ficar tanto na sofrência, muito menos na falência, faça igual a Déia, compra perfumes, tá bom? Na promoção, com cupom de desconto, dividido em 12 vezes sem juros, tá aí, pronto, Déia é próspera. É isso assim. Né, Plínio, meu querido? Então, é o segredo. Não, Plínio, o que é isso, Plínio? Obrigado, viu? Se você quer economizar, quem quiser quase falir, economizar, não siga a Déia, arroba a Déia portal, porque a Déia ensina o caminho das pedras, gente. É isso mesmo, a Déia é próspera, olha só. É próspera, gente. É isso aí. Entendeu? Não, tem as duas parcelas no cartão, é diferente. Hashtag Déia. Hashtag e se a bolsa falasse. Hashtag o cartão que grite. O cartão que grite. Sem falência, né, Déia? Então, tá ótimo. É isso então, gente. Obrigado, Déia. Obrigado, Johnny. A Wellington, a Déia, todo mundo que eu conheci nesse ano. Obrigado, Déia. Obrigado. Um abraço todo, que Deus abençoe muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É o mesmo. Eu fico meio doido na live, porque é tipo assim, é porque a maioria das lives eu que tô fazendo, então quando eu fico assim, solto na live, aí eu posso fazer isso. Mas maluco, né? Isso é porque eu não bebo, não fumo, entendeu? Não tenho vícios nenhum que não seja... Só compra perfume só, né? O único vício que eu tenho é perfumaria, mas tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa. É, gente. Vamos levantar a hashtag e se a bolsa falasse. Olha lá, a Michelle deixou aqui, ó. E se a bolsa falasse. E se a bolsa falasse. Ana, nem se a bolsa falasse, é se o cartão falasse, meu filho. Então eu falasse. O cartão berra. O cartão berra. A bolsa da época que a gente, digamos assim, era flor do campo. Ia pro combate. Olha aí o Júnior com a gente, ó. Aê. Obrigado pela participação, hein, Júnior. Obrigado mesmo, gente. Ó, vou encerrar então, gente. Agradecer a todos. Desejar já esse finalzinho, esse restinho de ano aí. Vamos usar perfume. Vamos se perfumar. Se proteger. Né? Cuidar dos seus. Amar os seus. E assim... Não aglomerar. Desejo não... Não ouvi ideia. Não aglomerar. Não aglomerar. Isso. As dicas aí, né, gente. Vamos continuar firmes, né. A gente não passou tudo aí. A gente tem que continuar firmes. Juntos. Juntos, mas juntos. Nessa mesma... Nesse mesmo cuidado, né. E assim... A querência, a podência aí. Vamos deixar pro ano que vem agora, né. E aí, tem esses últimos dias. Vamos usar o que a gente tem aí. Não, não dá pra fazer mais nada, né. Não dá pra fazer mais nada. Não dá tempo, né. Agora, Diego. Agora é 2021. Mas muita prosperidade, gente. Pra todos, né. Que nós possamos aí realizar a nossa wishlist aí. Tudo que todo mundo quer. E deseja que possa conseguir, viu. Obrigado de coração, gente. Pela presença de vocês. Abraço. E até a próxima live, então, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.